Vocês e todos também, que tem nomes aqui também na plateia, e dizer que a gente espera ter uma noite bem produtiva, tá? A gente hoje tem uma mestra do que o CERTAI quer trazer para esse setor. Nós estamos aqui hoje começando, né, Nilva? E André e Adriana ensaiar, a Cida tá ali também, ensaiar um projeto na área de beleza e estética aqui no Guanabino. E qual a vantagem de ter um projeto deles? Que a gente deixe de fazer ações pontuais e passa a fazer ações planejadas para o setor, para a gente tentar evoluir tanto Guanabino como Caetité, Cagulé também, e algumas pessoas já entram em contato comigo, querem participar também, ou seja, toda a região, tá? Eu queria chamar rapidinho aqui na frente, Benedita, da TPS-DB, né? Quem não conhece, eu queria apresentar ela para vocês. Benedita representa a TPS-DB, é uma TV aqui de Guanabino, né? Tá trabalhando bastante aqui com vídeos, vídeos institucionais, você quer fazer um vídeo da sua empresa, quer fazer um vídeo promocional, entre em contato com ela, ela vai estar aqui conosco, né? Eles estão aqui hoje também, cobrindo, passando ao vivo no YouTube, né? Tá todo mundo ao vivo aqui, depois vocês dão um sorrisinho, dão um tchauzinho, tá? Mas é uma grande parceira da nossa sociedade, tem feito um trabalho bacana com a gente, né? Cobriu toda a fila do empreendedor, fez todo um trabalho lá diário, né? E se vocês querem fazer um vídeo institucional, um vídeo promocional, contato com o que eu assino embaixo. Obrigado, Benedita. Obrigado, Benedita. Obrigado, Benedita. Nós vamos começar, né, nossas atividades da noite, queria chamar aqui e convidar também a Andréia. Andréia também, que é uma grande parceira, né? E a Adriana, a Adriana tá ali também no fundo, dá um tchauzinho, Adriana. São de Cádio Térico, né? Cadê a turma de Cádio Térico que tá aqui? Tá aqui. É cara, a banda forte de Cádio Térico, só perdeu pra banda vir, mas Cádio Térico que tá presente. Aqui, aqui não, ela não tá, não. Eu vou passar pra Andréia, ela vai iniciar aqui uma apresentação, ela tem uma modelo, vai passar pra vocês um procedimento, depois ela vai finalizar e retorna pra mostrar pra vocês o trabalho. Logo depois, Andréia, a gente traz Nilva, cadê a salva de palmas pra Nilva? Pra Nilva também pra fazer uma apresentação. Depois de Nilva tem o Paulo, tem a apresentação também de alguns produtos e tem promoções, ó. Então, não vou falar não, porque não você viu, mas tem promoções top. E a nossa estrela, né, da noite, Ana, Ana Reis, tá ali, consultora. Ela falou que era uma apresentação que tinha 30 anos de história, mas tem mais da gente aqui. Tem mais. Não entregue. Mas eu queria passar pra Andréia e todos, né, todos nós que tenhamos aí uma noite produtiva, né, participem, perguntem, que esse projeto a gente tá desenhando pra vocês, é especial pra vocês. O fato do Sebrae tá aqui com os parceiros é porque vocês estão no mercado e a gente precisa criar esse mercado pra vocês. Boa noite, boa noite, boa evento a todos. Obrigada. Boa noite, gente. Como o Ritz nos falou, né, isso é só o começo de uma grande parceria, né, Ritz? Há muito tempo nós estamos juntos aqui. E hoje eu vou falar pra vocês um pouco de quem eu sou, né? Sou a Andréia, sou de Peste Pé, já tenho 26 anos na área, já tô na área da beleza. Tem uma cabeleireira aqui, gente? Então temos algumas cabeleireiras aqui. E no meu falo tem minha especialidade em cabeleireiros lisos e redução de volume, né, que é soltura dos cachos. Hoje, as pessoas hoje procuram muito sobre soltura dos cachos. Eu me especializei nessa área porque eu vejo que a procura é muito grande e começamos, lançamos o nosso produto, Pop Glow, né? Viemos aqui pra mostrar pra vocês. E assim, o produto foi um projeto que partiu, não foi o que a gente quis. Foi de necessidade mesmo. Então, como vocês sabem, antigamente a gente só trabalhava com formol. Muito formol, né? Então, não existia alisamento sem formol. E a partir daí eu trabalhei uns 10 anos com produto e adquirei um câncer. E esse câncer, eu fiz o tratamento e o médico me proibiu totalmente de usar formol. Produtos químicos fortes, né? E minha renda sempre foi o salão, sempre foi a parte química mesmo. E foi quando eu me deparei com desespero, né? Em que que eu vou trabalhar? E a partir daí eu comecei a história, né? Em busca de conhecimento, em busca com minha parceira, com minha companheira, minha irmã, Adriana, que tá ali no fundo, minha sócia. E a gente começou a buscar pra poder não parar de trabalhar. E fomos buscar conhecimento, buscar químicos, que conhecia mesmo sobre o assunto e produtos que eu pudesse usar. Eu não podia usar formol, não podia usar a guanidina, né? Que é aquele vidro alto de sódio. E eu tinha que ter um produto pra poder fazer todos os cabelos. E como é que eu ia fazer? Daí nós nos desenvolvemos, né? Através do câncer. E assim, não só preocupada comigo, e assim eu quis trazer pra sociedade, pras cabelos brasileiras também que puderem ter essa oportunidade de dar o nosso produto. Porque com esse produto eu consegui fazer quatro técnicas. Então assim, eu não preciso ter vários produtos pra poder fazer um cabelo liso, um cabelo... Isso aqui só quer baixar o volume, uma redução de volume, uma progressiva, ou a soltura dos cachos. Então, eu criei os processos, os procedimentos, que esse produto me dá a qualidade de fazer esse trabalho com qualidade e com excelência, sem danificar fibra capilar. Então, é... E o desenvolvimento desse produto, como eu falei, foi através... Tem 10 anos, nós já tentamos colocar assim... Fazer essa divulgação, só que todas as vezes que tentamos, Aconteceria algo, se aderir ou não é hora. Então, há três anos atrás a gente preparou tudo pra lançar o produto. Veio o acidente do meu filho, fiquei 40 dias com ele dentro da UTI, onde todos falaram que ele ia sobreviver. Mas, foi imbecilho, mas eu creio que foi a gente de Deus, que não era tempo, mas agora eu acho que é o tempo de mostrar pra vocês, de expandir nossa marca, de expandir esse produto, pra que todos possam ter acesso e ficar com ele totalmente conformal. Então, o PopGlobo, ele vai me dar essa condição de trabalhar com segurança pra mim e segurança para a cliente que está ali na minha cadeira, na minha bancada. Porque, às vezes, é muito fácil. Faz uma com a cliente, a cliente vai embora, tá tudo bem com a cliente. Faz a gente que fica com 24 horas, fica o tempo todo, sai uma cliente e entra outra. Então, assim, a maior parte do nosso cliente é dentro do salão, com os processos químicos. Então, graças a Deus, conseguimos e tem 5 anos agora que faz que a gente está testando, que ele está fazendo o cabelo, que ele está trabalhando mesmo. E o Gloss, ele tem a base de blend. Mas por que ele não tem formol? O que ele faz avisar? Então, ele tem aminoácidos, tem blend de aminoácidos, tá? Que contém queratina neutralizada, que vai tratar a fibra e fortalecer o fio, sem danificar a fibra. Ele traz uma forma inovadora e ele vai trazer a redução de volume e a soltura dos cachos. Deixa o cabelo 5% liso, que é o cabelo com progressiva, 5% liso. Ele também deixa o cabelo liso e ele dá resistência e força ao fio. Então, assim, não é uma coisa que eu fiz há um ano. Então, se eu estou acompanhando minhas clientes, você vê em fase, já tem mais, desde quando a gente lançou o produto, que a gente vem trabalhando e vem observando a fibra de cada cliente. Então, não é uma coisa que eu estou falando de experiência própria e eu vou estar mostrando para vocês e lembrando que é 100% livre de formol. Então, o que vai fazer analisar os aminoácidos e a queratina neutralizada, né? que vai fortalecer a fibra. Então, esse aqui, as clientes, olha esse cacho maravilhoso, mas o cliente queria porque ele queria um cabelo liso e não consegui convencê-la para fazer só a soltura dos cachos e ela quis o liso e esses são os resultados da nossa progressiva com o nosso produto. Então, a progressiva, ele deixa o cabelo realmente 100% liso. Esse aqui, o antes, o cabelo já lavado, já sequinho, tá? E ele fica. Eu dou garantia para todas as clientes, eu dou sempre garantia que o cabelo fica 100% liso. Aí, depois vai vir a... Passei? O Botox. Então, a gente também consegue fazer o Botox. Então, o que eu tenho o Botox? O Botox é só para aquela cliente que tem o cabelo só com frizz. Então, eu consigo fazer, dar só efeito para não ficar aquele cabelo... É um procedimento mais rápido. Então, André, que diferença que tem? É o tempo de ação e o tempo que a gente vai pranchar o cabelo. Então, não é pastuar, porque é um produto... Por que esse produto vai fazer tanta coisa? Então, não é... É a forma, o método, a metodologia que nós criamos, que eu criei, que vai fazer com que esses processos aconteçam. e também veio... Passei? Passei? Veio a redução em volume, que é a soltura dos cachos. Cabelo bem crespo, ele dá a soltura dos cachos, deixa o cacho bem alinhado, para quem quer o cacho é bem alinhado, então ele vai dar esse resultado. Então, a diferença vai ser a forma de trigo e a forma da aplicação exata das pranchas. E aí, depois vai vir a nossa linha. Então, como foi sucesso, graças a Deus. Então, como manter esse lixo durante esse período que a cliente para voltar, para viver em casa? Então, nós criamos, tá? O ativador de cacho, que vai proteger os fios profundamente, enquanto os cachos sem pesar. Então, vai deixar aquele cacho bem definido, ele vai ajudar na manutenção da cliente durante o retorno dela para fazer a próxima aplicação. Criamos também um shampoo para poder dar aquela limpeza suave sem agredir o fio, tá? Ele vai deixar o cabelo com um brilho, um bicho. Gente, é muito bom. Então, não é coisa que a gente está falando porque é bom, mas a gente usa no salão onde todos os que eles são e vem um condicionador que vai reconstruir, vai manter o produto sem... para fortalecer a fibra. Então, é muito importante toda a cliente que faz a química ter uma manutenção aderda, para a cara de cabelo. Temos o reparador de pontas e também tem um spray de brilho que esses produtos vão ajudar no processo durante o tratamento, né? Em casa. E, gente, eu trouxe uma modelo, como assim, Ritz falou que o tempo é cúmico, então não dá para a gente fazer tudo aqui ao vivo e a cores, tá? Então, nós trouxemos uma modelo. Pode... Vou estar passando o produto. Esse... Esse cabelo aqui, ela fez uma química uma vez no cabelo, o cabelo dela não foi o que ela queria, ela fez em um outro lugar, em um outro salão. E ela disse, André, eu preciso de uma tortura dos cachos, eu quero meu cabelo cacheado, eu quero voltar meus cachos, e sem volume, que ela não gosta de volume no cabelo. Então, esse cabelo aqui, nós vamos fazer este cabelo hoje para vocês verem. Vocês podem pegar o cabelo dela aqui, deixar ela passar aqui para vocês pegarem o cabelo dela, você tem esse cabelo bem poroso, cabelo bem grosso, que se você passar qualquer produto, vai acontecer, ele fica liso. Então, nós vamos estar trabalhando hoje com essa modelo, como o tempo é curto, não vou fazer tudo aqui, vou aplicar o produto, mexa, mexa, no cabelo, e depois nós vamos estar deixando o tempo de pausa lá embaixo, e vou trazer ela para você ter o resultado. Vou estar mostrando para vocês o produto, o produto, o cheiro é maravilhoso, ele hidrata mesmo o cabelo, a fibra, vou passar a primeira mecha aqui com o risco de uma maneira, faz a primeira mecha aqui para o pessoal sentir, cheirar, e ver o produto, como o produto é bom. Viu? Eu vou trazer uma pulseira, vou colocar nela para vocês perceberem que a mesma modelo não vai trocar. Estão brincando, gente. Está bom? para vocês cheirarem, para vocês terem não tem aquele cheiro de pote, que foi novo, para vocês terem conhecido o produto do nosso produto. Pode passar assim. Vou ter uma coisa aqui. E para quem é cabeleireira, gente, a gente trouxe uma amostra para vocês testarem em casa, levarem para casa, testarem, eu vim levar aos homens aqui, daquelas cabeleireiras que deram homens, para nós vamos estar entregando a amostra para vocês testarem e ver o resultado do cabelo, tá? E nós vamos deixar aqui também vocês que precisam passar aqui. Leite em barro, pode estar indo ali na lateral para receber os produtos. Camila, Camila. É só uma amostra, gente, para vocês passarem, usarem, se tiver alguém em sua casa que queira fazer uma revisão econômica, que queira fazer um contato com a minha amiga, então vocês vão estar testando em casa para ver o resultado do produto. Para as cabeleiras, para que Deus dê a gente aqui na porta. o Adriano, acho que vai ter citado a sua ajuda aqui, porque é igual a Fausto. Tá, mas eu já sei, ele pegou o dinheiro que fez. É igual a Fausto. Leite em barro, aqui é o leite, leite, receita, não está passando, vocês já assistiram? Leite em barro, Camila, Cicica, Budmila, Juan Wilson, Ana Carolina, Neila, Ana Carolina e Neila. Neila, eu já entreguei no canelo. Ah, vocês duas. e sementes, não é só. Então, essa amostra é suficiente para fazer qualquer coisa. Então, essa amostra que a Adriana está entregando para vocês, vocês podem fazer qualquer um desses temas. Então, assim, a gente vai estar gostando. E, colocando aqui, é muito bem. Conte? Tá, só vou abrir. eu vou passar, eu vou passar o cabelo todo aqui, tá? Para poder me atender, para a gente, quando está aqui, eu vou passar por todo o cabelo e espalhar o cabelo e deixar a salajinha. Eu vou deixar 30 minutos, o cabelo. Então, é esse mais que o processo tem que passar, mecha, mecha, mecha as finas, passando por todo o cabelo. Então, para você que tem interesse e trabalha na área da beleza e tem vontade de ganhar dinheiro, então, esse aqui é a oportunidade para você fazer todos os processos como só o produto. Então, vou passar só nessa primeira parte aqui, tá? E, assim, para vocês que desejam comprar o produto, nós lançamos um site, um site de compra da Copiclobo, então, vocês já podem comprar diretamente do site o produto, o produto com o preço de custo, E o site de compra temos no WhatsApp e no Instagram, vocês podem estar sempre acompanhando em dúvidas, tá? Vocês podem estar em um lugar de imagem. Então, esse vai ser o resultado, essa é a aplicação, em dúvidas, tá? Vou mandar um modelo para vocês para o resultado. Gente, sentindo o cheiro do produto? Viu que eu tenho que a gente falou de jeito? Então, vou levar aquela lá lá para baixo, para fazer essa aplicação para que vocês possam me atender aqui, depois eu volto para mostrar o que vocês fez, tá? A primeira coisa para vocês. Pode passar, vocês vão pegar a textura do cabelo? Quem quiser sentir a textura do cabelo, então... Gente, uma grande salva de pão para o cabelo. Ela rola, viu? Eu já marquei ali a modelo para ela não trocar. Pessoal, vamos continuar com a nossa programação. Cadê a banda? Troca aqui para a gente, por favor, a nossa Amanda. Eu queria chamar aqui na frente agora a Nilva. Acho que ninguém conhece Nilva, não, a verdade, quase ninguém. Nilva vem aqui na frente, a salva de palmas para nós. Nilva, acho que a Nilva é bem conhecida aqui na cidade, mas é uma profissional também com excelência, que a gente tem contato com ela já alguns meses, mas o pouco que eu tenho andado visto da história, conhecendo também da competência profissional de Nilva, ela não está me pagando não, tá gente? É do coração mesmo. Mas Nilva é uma excelente profissional e acho que ela tem muita contribuição com você aqui essa noite e só dar mais dois a gente ainda tem solteio de brindes hoje e no final do mês tem um coffee preparado para vocês então não vão embora, por favor, que eu já estou muito gordo, não posso comer nada sozinho para me engordar preciso dividir com vocês para engordar todo mundo junto Nilva está contigo boa noite boa noite a todos e a todas para mim é muito prazeroso estar aqui dividindo com vocês minha experiência e eu queria saber de vocês tem esteticista aqui? está tão pouquinho meus amores cadê mais? pareceu mais mas está bom não importa a quantidade não importa a qualidade nós estamos aqui para somar e pode ser pouco não tem problema não eu vou eu sou da Novelis quem não conhece a Novelis agora vai conhecer um pouco a Novelis essa clínica de estética é aqui de Guarambi mesmo e eu vou mostrar para vocês um pouquinho de mim um pouquinho da Novelis sou Nilva e para chegar onde eu estou eu preciso saber viver é é preciso saber viver de titãs então assim para todas nós para a gente saber é a gente chegar onde a gente quer a gente precisa saber viver precisa dar um passo e vocês que estão aqui hoje gente que vieram de Castex vocês que saíram da casa de vocês que estão aqui hoje é dar um passo a mais na vida ah eu já sei de tudo é mentira ninguém sabe de tudo você pode saber muita coisa mas de tudo você não sabe então é muito importante não perder a oportunidade eu vou falar para vocês um pouco da minha formação percebe que eu não sou uma pessoa nova eu fiz esse ano é 59 anos então eu já andei muito e quero andar mais ainda eu acho que estou começando minha vida agora profissional eu colei em Hidson e Ana né e vamos que vamos o projeto Renascer da Novelis é bem aí e eu não vou parar por aqui é eu fiz estética fiz administração pós-graduação cosmetologia estética especialização dermaticista e terminei minha graduação bioavete estética então deu para vocês ver que eu não parei e eu não vou parar e quem estiver comigo não vai parar porque eu costumo dizer para as pessoas que trabalham comigo ou que fica comigo que eu não falo que quem trabalha comigo são meus parceiros que eu quero devolvê-los para Jesus melhor do que eu peguei então todo mundo comigo tem que crescer porque se não crescer não fica comigo porque não vale a pena e se um dia sair de lá da Novelis eu já falei também para uma eu disse vai vai minha filha e volte volte melhor do que você sair porque senão eu fico com você porque a gente tem que andar para frente na verdade a gente anda para frente mas a gente tem que dar um passo que a gente não pode ficar parado a Novelis foi pensada e lançada no mercado no ano de 1993 por Irã Nilva da Silva Bezerra sou eu né Nilva ninguém conhece por Irã Nilva é Nilva a popular Nilva com o sonho de ser referência no melhor atendimento humanizado e ajudar as pessoas a levar a sua autoestima sendo consolidada no segmento de saúde e estética em Guanabir Bahia ali lá está a frente da Novelis a fachada a minha sala não tem mais sala aqui não mas sei lá na Novelis tem bastante sala lá olha a minha trajetória tá vendo minhas realizações saí daqui porque eu tô com isso aqui por conta do da Simucid viu gente minhas realizações é em 1993 é eu parti daqui de Guanabir porque eu trabalhava como manicure eu ouvia as pessoas dizer que queria fazer limpeza de pele e não tinha quem fazia limpeza de pele então na verdade eu aproveitei uma oportunidade aí eu fui embora pra São Paulo em 1993 fazer estética lá identifico o problema e elabore a declaração de tese foi o que eu fiz na minha vida em 2005 eu queria saber administrar a minha empresa eu fiz administração então assim eu fui dando um passo de cada vez porque cada ano tinha uma necessidade e assim como vocês também no caminhar de vocês vocês vão ter essas necessidades e aí vocês podem dar esse passo porque se você sentiu necessidade e o mercado é oportuno a vocês fazerem isso por favor faça não percam em 2009 eu estava insatisfeita com com o que eu sabia o que eu fiz eu fui fazer uma pós em cosmetologia e estética porque eu queria saber mais em 2012 eu queria ser especialista eu não contentava com o que eu era aí eu fui pra São Paulo também eu fiz especialização em São Paulo porque a minha vida toda foi em São Paulo isso aqui é o que eu mais derramei sangue por estar ali mas eu essa parede aí não está de tanto certificado nenhum então eu fui pra São Paulo fazer especialização em dermaticista com CRD 0307 lá eu voltando de São Paulo com essa especialização eu descobri que eu queria eu atuava em face e corpo mas como vocês sabem de quem é bom em tudo eu escolhi eu quero trabalhar só com face aí a partir dessa especialização eu não trabalho mais com o corpo é aí vem a necessidade de ser respaldada porque o mercado ele não para você hoje tem uma graduação amanhã o outro tem outra amanhã o outro tem uma pós amanhã tem um mestrado e é desse jeito então assim não para o que eu fiz? se eu precisava ser respaldada e eu corri e fui fazer minha medicina estética eu não poderia fazer outra coisa ah você poderia fazer medicina? não eu queria fazer minha medicina estética porque eu não ia jogar fora 30 anos de experiência como esteticista por isso que eu fiz ó ser intencional seja todas vocês seja intencional isso é muito importante na vida de vocês porque o objetivo o objetivo principal de ser intencional na vida envolve viver com propósito e clareza tomando decisões conscientes e direcionadas para lançar para alcançar metas e valores pessoais então gente é tudo que você for fazer por favor seja intencional se for olhar para uma pessoa se for fazer algo para uma pessoa seja intencional é intencional para você adquirir redondo para você talvez não para ela também para ela também tudo que o ser humano dá e lhe recebe então na vida de vocês seja tudo intencional e o objetivo específico é a saúde mental é crucial para manter a clareza a energia necessária para viver intencionalmente então a partir do momento que você tem o objetivo principal ser intencional ajudar o próximo ajudar vocês mesmo vocês podem ter certeza que vocês vão adquirir uma saúde mental porque isso é isso se você vive uma coisa boa você consegue exterior não sei se você sabe mas eu já li sobre a paciência a paciência ela é a exteriorização de si própria então o que é que é o bom químico o sabonete pode ser químico ou não eu sou apaixonada por sabonete químico por quê? porque ao mesmo tempo que eu faço uma limpeza na pele da minha paciente eu consigo fazer o pílp imediato na pele da minha paciente então eu trabalho muito com sabonete químico lá na clínica lá na U10 hidratar o protetor físico ou regenerador hoje com as tecnologias que existem no mercado nós podemos hoje ter protetor solar regenerador e protetor solar físico que é aquele que depois que você faz um procedimento de um picagulhamento um pílp vamos usar o protetor físico porque sua pele não absorve nada que ele está entregando para você só para proteger a metodologia da limpeza de pele com o olhar clínico é analisar o histórico por trás de uma pele a pele fala ela não só fala como ela grita ela precisa ela quer tipo me acolhe me ajuda é você olhar com a pele e saber qual é o autocuidado daquela pessoa porque se você olhar com a pele você conhecendo durante o seu trabalho você vai analisando pele por pele você vai perceber se a pessoa bebe água você vai perceber se a pessoa dorme bem você vai perceber se a pessoa alimenta bem você vai perceber se a pessoa fuma você vai perceber se a pessoa protege a pele você pode perceber se a pessoa usa ácido principalmente o ácido retinóico porque ele afina muito a pele isso vai ser com muita vivência e aprendizado dentro da estética esse olhar clínico para você perceber no olhar clínico você precisa ter muita vivência por quê? porque são essas vivências que nos mostram é você olhar com a pele da paciente e falar se você não bebe água e aí na anamnese dela você pergunta para ela e você bebe água? ah não eu bebo só dois copos você fala eu acertei não precisa falar para ela ela acertei ela vai ver a cabeça dela está muito seca então assim você vai descobrir como é que eu vou saber olha para ela faz uma análise dela e você vai saber se ela faz isso tudo ou não na anamnese quando você chegar com ela nós na na área médica eu estava até conversando com o Linho nesse instante tem um médico um senhor ele disse que antigamente os médicos eles não pediam exame para falar de uma doença ela pediu cheiro ela pediu a pele do paciente era pela cor do paciente era pelo toque e palpação que ele sabia e a gente para olhar uma pele a gente não pede exame a gente olha a pele para saber qual aquela pele precisa outra coisa se você precisar de um exame você pode até fazer um exame no laboratório por quê? porque nós temos hoje o gene MMP1 que ele traz a informação se você vai ter envelhecimento grave moderado ou leve mas esse exame é muito caro esse exame custa 2 mil reais eu tenho algum paciente já me deu 50 exames desse porque eu já colhi a saliva de paciente já mandei para São Paulo para fazer esse exame me traz um resultado laudo se meu paciente tem um envelhecimento grave, leve ou moderado mas isso ninguém vai fazer nós não temos que aprender olhar para a pele da paciente e ver o que a pele da paciente precisa porque nós não vamos pedir esse exame para uma pessoa que não pode nem pagar uma limpeza de pele limpeza de pele com olhar clínico processo de análise em ciclofácil alguns sabonetes específicos que eu falei para vocês lá se você olhar para uma pessoa você vê o cabelo onioso o óleo dilatado cravo tipo agulha essa pele você vai dizer que ela é uma pele oleosa tem o cravo de bagulha de cravo de bagulha é para uma pele que ela tem o tipo de oleosa o biotipo dela então precisa analisar porque o cabelo onioso ele até toma uma pele as meninas que falam de cabelo aí sabem muito bem procura elas aí para compartilhar com o cabelo onioso porque eu não falei para vocês mas não é da minha formação eu tive que fazer terapia capilar por quê? porque quando você trata da pele você precisa tratar do couro cabinudo ou pelo menos indicar e saber indicar por que você está indicando para cuidar chega uma paciente lá e eu quero fazer um tratamento um tratamento não vou começar um tratamento dela se ela não faz tratamento do cabelo eu não vou ter resultado eu não vou tratar da pele dela se ela não tratar do cabelo precisa que traje do cabelo tirar essa oleosidade do cabelo ou controlar a oleosidade do cabelo para poder fazer um tratamento de estética nela o esfoliante químico ou físico onde é que você vai entrar no esfoliante químico no acne no melasma no melasma no melasma será que é bom? será que você pode fazer uma esfoliação no acne? não dá por que não dá? por conta da proteção inflamatória então você não pode você vai fazer um esfoliante físico no melasma? não pode? você não pode você não pode ter fricção em cima de um melasma porque você vai inflamar ele mais se o melasma é inflamado verruga você vai fazer isso? não então a gente precisa saber tudo isso e isso você pode estudar isso você pode praticar isso você pode adquirir com a sua vivência na clínica como esteticista como biomédica ou como dermatocional e assim vai pode ser até outra coisa mas desde que você adquirir experiência adquirir fez um curso para tratar de pele para cuidar de pele extração extração por exemplo você vai extrair uma a infebrasia sebácea você arranca a pele dela mas você não extrai não vai extrair de jeito nenhum a infebrasia sebácea foi uma glândula sebácea ali precisa ser boa aquilo ali não tem condições então a gente precisa saber o que fazer com a infebrasia sebácea porque imagina quando você extrai ela quando você extrai ela vai sair de seco é normal mas ela vai voltar você vai irritar ela ela vai alterar e ela vai voltar do mesmo jeito ou pior a glândula sudorímpica obstruída você vai eu não vou nem falar nem extrair porque ela não extrai você vai perfurar ela porque ela é cheia de água onde é que ela é localizada na região que ela é mais localizada na face na área na testa precisa saber cravos ou minicisto às vezes a gente fala cravo cisto mas eu quero falar para vocês que o cravo ele é aberto o de magulha ele é é de magulha mesmo é como se fosse uma agulhinha ele também é aberto a diferença do cravo para o minicisto é o orifício enquanto o cravo tem orifício o minicisto não tem orifício há necessidade às vezes de uma perfuração às vezes às vezes não há necessidade de uma perfuração se você tiver com um alerta autérico também você pode dar um toque e também ele pode sair é proteger e regenerar a pessoa está com uma dermatite atópica com alergia uma pigmentação o que que você vai fazer? você vai usar o proteger ou você vai usar um protetor para regenerar? o que que como é que nós adquirimos isso? estudando 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 e não pode estudar eu me sentivo todo mundo os sabonetes estão aí todo mundo tem várias oportunidades quem tiver interesse aqui às vezes eu não tenho mas eu estou falando pelo menos uma pessoa que tiver aqui e falar eu não sei bem o que que ninguém está falando mas vai saber é só dizer aqui por exemplo a falta de sono em água em ômega 3 ele é principalmente a falta de sono a falta de sono ele não só ele acaba com a sua pele porque durante o sono que nós regeneramos como a pele ela escapa de 20 a 28 dias hoje diz estudo científico que é muito menos de 28 dias a regeneração dela mas a falta de sono ela acaba com qualquer pessoa ela acaba com sua pele porque a regeneração dos órgãos a pele é o maior órgão do corpo humano e o sono faz parte dessa regeneração da pele quem aqui não dorme turma porque uma noite bem dormida dá uma pele bonita gostosa bom de olhar a água não é a água a água tem gente que não precisa nem tratar a pele com creme cosmético dermoscomédico na verdade eu trabalho com dermoscomédico não cosmético nem precisa se a pessoa se a pessoa não beber água ela beber água ela vai perceber que a pele dela muda porque a água dá volume gente o que há ser aerônico tem muita água é lógico que ele é condensado mas ele tem muita água nós vamos falar da proteína animal por que a proteína animal é boa? principalmente mulher eu eu digo eu que é idosa 59 anos vou usufruir da minha da minha velhice o máximo que eu puder a facidez a proteína colágeno a falta da proteína no rosto cai muito eu eu não gosto de carne gente não gosto de carne eu não gosto de carne não gosto de proteína mas eu tenho que comer fazer o que? tem que comer porque a força é de tudo principalmente quem tem o GNNP1 que trouxe o alento do pai e da mãe que tem um envelhecimento grave é aquela pessoa que a gente encontra na rua e fala nossa viste uma envelhecer tanto lógico pode ser também geneticamente mas também pode ser a falta de muito sol mas você percebe que é sol sabe por quê? porque ela tem muita melanose solares você percebe que essa pessoa envelheceu porque ela tem muita melanose solares quem tem muita melanose solares tomou muito sol não tem como não ter tomado porque melanose solar não é genética flacidez olheiras falidez busca na proteína come proteína gente alimenta bem bebe água que você vai trabalhar a flacidez a falidez está nos minerais e nas vitaminas por quê? porque uma pessoa válida você pode perceber que os minerais delas não estão equilibrados buscar o médico o postinho está aí vai fazer exames ver os minerais de vocês como estão gente quem está na minha idade quando eu falei do hormônio quem está na minha idade o hormônio acaba com nós não é menina? fala não o hormônio acaba com nós meu Deus do céu olha nem se fala olheiras pode ser falta de sono eu coloquei o olheiras ali porque como eu estava falando da alimentação olheiras vem para vocês como talvez falta de vitamina K porque às vezes a falta de vitamina K a gente consegue uma olheira viu? então vem genética também a falta de sono dá olheiras também olha lá o cinco é a paz é que nós temos que buscar bora buscar dentro de nós mesmo porque não adianta uma pessoa chegar lá para tratar com vocês se não tem paz em casa não adianta não adianta ela não foi lá buscar aumentar a autoestima dela gente ela não foi lá para isso porque quando a pessoa vai na clínica de vocês para elevar a autoestima não é falta de paz não é porque alguma coisa dela não está bem a falta de paz é na família a falta de paz é no lar falta de paz é dentro dela a autoestima que você precisa aumentar nela é quando ela tem uma parte só dela que não está legal aqui ia ter aula prática mas não não achamos melhor não ter aula prática e eu acabei não excluindo esses slides vocês me perdoam viu? pede-se em si desafios para nós como profissional de repente chega uma pele lá ela ela está tranquila ela está feliz por ela estar ali e aí você não sabe que aquela pele é sensível você pegou nela usou uma água nela ela já vai te dar uma resposta para você usou um sabonete com ácido já era precisamos tomar muito cuidado dúvidas vocês podem pode focar aqui alguma dúvida que você tiver pode perguntar ou passar pelo WhatsApp também não tem problema discuta as limitações dos seus estudos e sugestões para pesquisas futuras então alguma coisa que foi falada aqui hoje que vocês acharam que não foi correto ou que quiser saber mais vocês podem pesquisar na internet viu? pode até ligar para mim oh você falou foi verdade não pode até pegar lá viu? Caminhos Futuros participo da nossa imersão de quatro dias e descubro o método de limpeza de pele da Novelis aprenda técnicas essenciais para uma pele impecável e revitalizada onde me encontrar meu contato é a rede social da Novelis o site da Novelis o site da Novelis o site a gente está refazendo muita coisa ainda mas dá pra olhar viu gente? dá pra olhar não é? eu sou muito exigente com minhas coisas e não é com qualquer coisinha que eu gosto coloco no ar não assim pra vocês não eu acho que o tempo nosso vale ouro a gente não está aqui pra perder tempo pra estar ouvindo qualquer coisa e vendo qualquer coisa não pronto eu finalizei finalizei se precisar de alguma coisa se precisar de mais de tirar alguma dúvida pode usar todos esses contatos que eu passei aí e o Instagram da Novelis quem quiser me seguir vai ter muita coisa nova na Novelis agora Novelis clica clica viu? quem quiser seguir não? não não nem a loja eu não nunca não 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 eu não Você é meu espelho. Obrigada, Gabriel. Obrigada a vocês todos. É, amor de minha vida. Eita, meu Deus. Tem uma pergunta aqui para a Guilva. Tá, tá. Passei. Ah, é verdade. Ah, menina, eu fiquei tão empolgada que eu falei de mim, só que egoísmo, né, Fiore? Ô, gente, desculpa. A Nauverde, gente, só tem eu, não, viu? A Nauverde tem... Ô, meu Deus, me perdoa. A Nauverde tem o nosso reflexologista, a Fiore, de São Paulo, mas está seis anos aqui conosco no mercado. Aí, eu tenho aqui, é, Gal, que é esteticista, a área corporal, quem manda é ela. Vem lá, cada uma lá na sua, viu? Ninguém entra ninguém lá, não. Tem que ser assim. Se ninguém é bom em tudo, tem que ser bom em uma coisa só. Nossa psicóloga, ela é ela. Maravilhosa, ela. Maravilhosa, nós temos o... Outra sessista, que é a Maria Luísa, que não veio hoje. Eu sou aqui. Ah, tá aí. Eu sou aqui de uma casa, né, amiga? Nós temos também o... A doutor Ricardo, que faz lá, fio de PDO, faz preenchimento. Ele é de Mundo Esclaro e está aqui agora morando aqui em Guarani. E ele atende, só atende lá na novela. É, vamos lá. Nós temos aqui também Rafaela, que fez... Gente, Rafaela fez farmácia e é tricologista. Gente, você sabe quem é uma farmacêutica tricologista? Você viu o peso que é? Porque a pessoa farmacêutica tricologista, eu vejo muito isso, ela sabe de tudo de química. Ela sabe de tudo, gente. Eu falei pra ela, você tem que explorar isso de você como tricologista, porque ela não é uma tricologista qualquer. Ela é uma tricologista com a cêutica. Então, ela pode pedir exames, ela pode elaborar produtos, ela pode ver o estrago de uma química no cabelo. Pronto, falei e eu falo com peso. A computura, gente. A computura, a mim. O MIG faz a computura lá na novela. Eu quero te falar pra vocês. Ele fez educação física, fez mestrada, fazia doutorado. Gente, eu vou te contar pra vocês. Porque na novela só entra top, viu? Quem for top aí, procura a novela. Porque se tiver algo novo pra ficar na novela, quem entra? Pronto. Salve aí, vamos para o meu família. Nós vamos ter agora o momento de sorteio. Olha que coisa boa. Logo após o sorteio, a gente vai entrar com a palavra pra Paula, dar pico com as médicas, que a gente vai chamar de menina, da pente, da de páscoa. Quem é? Cadê a Ana? Quem mais tem sorteio? Quem trouxe produtos ou serviços pra sorteio? Pode vir aqui na frente, por favor. Novelas também já tem, né? Camille, traz por favor. Mas você quer ser um. Pessoal, enquanto a gente prepara aqui o sorteio, eu queria avisar pra vocês que nós estamos com a turma de Empretec aberta, tá? Quem tiver interesse, pode ler o QR Code ali pra fazer a pré-inscrição, tá? E eu queria apresentar essa noite pra vocês a nossa primeira escrita, né? A turma de Empretec. A primeira a propor o nosso time de vencedores de 2024. Porque Empretec é pra time de vencedores. Faça pra mim, Amada, por favor. Fique em pé um pouquinho aí, Cida, por favor. Uma salva de palmas aí pra nossa primeira participante de 2024. E você também pode fazer parte. Volta pra mim, por favor. Amada. Ainda dá tempo, tá? O curso vai acontecer no final de outubro até dia 2 de novembro. É um curso de uma semana, um curso de invenção. É um curso... Hoje no Brasil que aplica o Empretec é o Sebrae, mas é um curso da ONU. Então, faça igual o Cida fez, né? E participe. Venha fazer parte desse time de vencedores. Viu? Muito obrigado. Eu vou passar agora. Vamos fazer o que é bom e são os sorteios. Camille não conhece ninguém aqui. Se ela conhecer, eu vou perceber aqui no olhar que ela direcionou. Mas ela vai falar o nome da gente. Pode ver se você gostar. Ah, você já não está na lista não. Não, acho que não é pela lista não. Está aqui o Zandeiro, que não só vai me falar de mim. E aí eu já digo que é o vencedor ou a vencedora. Ele é ela. É minha vizinha. Mas vocês viram que eu nem tive contato ali, né? Não, tem culpa nenhuma. Venha receber essa oportunidade. É minha vizinha, mas eu não me enxame. Então, o primeiro vídeo, esse negócio, você aprendeu. Então, vamos para a próxima. O pessoal que não ganhou o sorteio, a gente vai entrar em contato com vocês. Vocês vão ganhar três sessões de depilação a laser nas axilas de uma caixa de barba para conhecer como é feito o nosso tratamento e também que tipo de laser a gente utiliza hoje, tá? Porque é um tratamento exclusivo e eu vou falar para vocês que a gente garante a certeza da primeira sessão. Pronto? Eu conheço, mas não é minha vizinha. Marrou-se é a costa. Se fosse minha vizinha, já ia ficar suspeito, né? É. Eu consegui, sim. Tem mais? Tem mais? A consultoria é minha, a consultoria. Vem aqui para você apertar. Eu vou pedir para ela falar qual é o prêmio, tá? Uma consultoria financeira. Eu quero ganhar muito importante a sua. Eu quero ganhar muito importante a sua. Eu quero ganhar muito importante a sua. É... Desde janeiro eu tenho estudado esse universo da beleza e identifiquei uma oportunidade muito boa de trabalho. Então, para mim, tem sido um oceano azul. Então, para que vocês também conheçam o meu trabalho, né? Então, a gente vai ofertar aqui uma consultoria. Obrigado. 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 Eu quero ganhar. Adriano. É, eu tinha. É, Rovnilson. É isso. Rovnilson. Rovnilson. É o Rovnilson ali, ó. É que horas. Barbeira, Barbeira. 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 Hein? Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Bastante. Boa noite, gente. Sou Cátia Coelho. Meu presente é diferente. Em especial, a Semana dos Pais, eu vou presentear dois pais. O pai mais velho que estiver aqui e o mais novo, pra ganhar um presentinho do espaço Cátia Coelho. Eita, que mais nunca aparece isso aí. Vila de Goiia, vai dar. É, Rovnilson nunca aparece, viu? É, Rovnilson. 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 Vai precisar olhar a identidade pra Nilma. O Nilma vai fazer uma análise dele. E o mais novo, Rovnilson. E o mais novo, Rovnilson. E o mais novo? E o mais novo? Pedro Henrique, você é pai não, Pedro? Você é pai mesmo? Não, o bicho já pegou. Vamos dar oportunidade, então, pô. É, Rovnilson. Onde vai? É, Rovnilson. Eu fiquei no meio tempo, eu fiquei meio. Você vai ter um maior ou mais velho. Obrigado, obrigadinho. Pergunta forte. Pergunta forte. Pergunta forte. Pergunta forte. Pergunta forte, pessoal. Todos os que ganhou o brinco, tem na fé e vamos tirar a foto. Pergunta forte. Pergunta forte. É a banda, tem duas caixas compradas, de quem é essa, de quem é essa, que está mais abrindo, já tem um escudo. É o que tem, que é isso. Pessoal, não esqueçam, tá, lá fora ainda tem uns brindes, estão lá esperando na saída vocês, tem um brindezinho, e tem aquele coffee delicioso, né, promovido aqui, ofertado pela Ecosmaps, que é o Paulo, já vai fazer já, já, a minha apresentação dele. Logo após o Paulo, a gente tem a Ana, né, a Ana faz o aparecimento, depois a gente traz, né, de novo o André, com a modelo que a gente marcou pra ela não trocar, né, ela vai voltar aqui, apresentar, depois a gente encerra, tem ali o coffee pra vocês, também a entrega de brindes, tá bom? E esse é o primeiro de muitos eventos que a gente quer fazer, e nós estamos aceitando as sugestões. Qual tema que vocês querem, né, que seja explanado, alguém que vocês conheçam, que é referência no mercado, que queira que você é breve, traga pra cá, a gente também tem condições pra fazer isso. Então a gente vai fazer essa passaria assim com vocês, tá bom? Ok, Paulo? Quer ajuda com a professora, cadê a Amanda? Amanda, Amanda, essa galera é nova, né, com a tecnologia, né, com a Amanda. Cássia, ajuda aí, Cássia. Cássia, ajuda aí, Cássia. Cássia, ajuda aí, Cássia. Amanda, cadê a Amanda? A ajuda das universitárias. Obrigado. Obrigado. Vocês já conhecem aqui, Lanza, Pomicho, G3, Control e agora a Nexus, além de uma lacuna que eles criaram agora através dos saneantes. Então, isso para mim é bastante satisfatório. E a gente estava conversando aqui com o Henson esses dias e ele me fez um convite para participar um pouquinho aqui dessa palestra aqui com vocês, tá? Mas, logo agora no início, quando eu dei o boa noite para vocês, o que fica evidente, não é verdade? Assim como boa noite, boa tarde, bom dia, isso é primordial para vocês que têm trabalhos que lidam com pessoas no dia a dia. Então, para que a gente possa absorver essa energia, vamos voltar e vamos dar o boa noite conforme vocês gostariam de receber. Apesar de que é de graça, não é verdade? Mas vamos dar um boa noite saudável, boa noite bacana, boa noite de Baiano, boa noite de Guanambi, boa noite de Catitec. Todos vocês merecem. Então, dois, três e... Boa noite! Boa noite! Aí, agora sim, não é verdade? Boa noite! Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês. Não vai dar tempo, meu tempo é curtíssimo, então a gente vai voar. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre duas linhas, tá? Eu trouxe quatro para apresentar, mas não vai dar. A gente vai falar um pouco aqui sobre a Titrui, que é uma subdivisão da Pomidio. Então, para vocês que são cabeleireiros, né? Eu tenho até amigos e amigas, né? E pessoas que já participaram, já foram, já fui até consultora da marca aqui da Pomidio, né? A Maísa está aqui conosco também, já fui consultora da marca. Então, para mim é sempre um prazer. Já tenho pessoas também que trabalham também com ela. Então, a Titrui, ela é uma subdivisão da Pomidio. Eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Então, para vocês que estão querendo montar alguma coisa na área de terapia capilar, eis a marca perfeita para vocês. Eu vou colocar aqui, vocês vão dar uma olhada enquanto eu vou só falando, para você ver que não é balela. Mas pegando, eu coloco um pouco no doce da mão e passe aí para o pessoal, para eles irem, amarelando, para vocês sentirem um pouco. A Titrui, pessoal, essa linha que é uma subdivisão da Pomidio, é uma linha que já é vegana, já é orgânica, já é uma linha toda natural. Os criadores da Pomidio e da Titrui, que são os mesmos donos, eles começaram essa história lá em 1980. Então, é uma linha pessoal global, é uma linha importada, que vem da Califórnia direto para aqui o Brasil e de lá de Cariacica vai sair para todos os estados do país, tendo uma única distribuição. Então, bacana para vocês que estão querendo montar essa parte de terapia para vocês, isso é bastante importante, ter uma linha que trabalha muito com a questão da responsabilidade. Olha lá, a linha que ela vai ter agora, vai chegar à meta de um milhão de árvores transplantadas em todo o mundo. A meta é agora eles produzirem plantar 125 mil árvores por ano, para que até 2030 eles consigam atingir a marca de 2 milhões. Então, é uma marca que tem um conceito muito bom com a parte da responsabilidade. Então, é uma marca que já tem uma embalagem reciclável, é uma marca que não faz teste em animal. Então, é uma marca que realmente tem toda essa questão da responsabilidade. vocês vão sentir aí um pouquinho, vocês vão cheirar. Esse shampoo que eu coloquei logo aqui no início, eu tenho que voar, tá? Não tenho que correr não, eu tenho que forrar. Esse é o shampoo que está rolando aí, para vocês vão chegar aí. É o chamado T-Tree Special, a base de menta, a base de horta no pimenta. Então, o efeito dele vai ativar bastante a circulação. Então, é um produto que vai dar uma refrescância muito boa, principalmente para um clima aqui da região que é muito quente. Então, nesse período muito quente, vocês podem estar colocando que vai parecer que está numa geladeira na cabeça de vocês. Então, vai ativar essa circulação e vai deixar aquele couro cabeludo bastante, bastante higienizado, bastante fresco nesse período e nessa região que é bastante quente. Então, o primeiro produto que é o T-Tree, tá? E olha aí, vocês podem fazer. O T-Tree significa chá de árvore, tá bom? A horta é uma pimenta, que é um dos ativos da marca, onde vocês podem estar fazendo a aromoterapia. A gente tem o condicionador, que é o segundo passo. Depois, a gente vem para um esfoliante. Vou também passar para vocês esse esfoliante, para que vocês possam... Vou passar o esfoliante do lado de cá. Pode ir testando. Coloca um pouco no dorso da mão, tá? Vêem? Para vocês irem fazendo a parte da esfoliação. Bola! Porque ele vai sair. Aí! Um pouquinho só. Pode colocar no dorso da mão aí que ele vai... Ele vai... Vocês vão ver. Ele tem umas esferas de casca de salgueiro. Então, faz uma esfoliação muito bacana. Pode usar no couro cabeludo e pode utilizar também no cabelo como máscara. Vai dar aquela refrescância. Não é uma esfoliação por tração. É uma esfoliação bastante suave. Vai remover, com certeza, essa parte das células mortas. Essas sujidades, que geralmente ficam um pouco essas prostas. Ele vai, com certeza, absorver isso. Vai retirar, porque tem a manteiga de carité nele. Então, vai trazer bastante emoliência. E tem a composição do hortelã-pimenta. Então, é uma máscara que pode estar colocando no couro cabeludo e pode também estar trazendo para o fio de cabelo, tá? Vocês veem que vão estar chegando até vocês aí as embalagens. A embalagem é uma embalagem verde. Chama bastante atenção, né? Que vocês arrumarem bacana. Eu queria ter tempo para a gente montar um cenário bacana, né? Arrumar aqui algumas plantas. Que é algo que eu sempre peço para que se coloque também no salão. Nessa parte de terapia capilar. Para que chame a atenção. Porque todos hoje estão em busca de algo natural. Algo sustentável. Algo saudável. Que hoje, antigamente não. Antigamente era uma fila de pessoas para ficar esperando ser atendido nos salões. Hoje vocês estão vendo a dificuldade que é e as pessoas reclamando por falta de cliente em relação a ir para o salão. Por que isso hoje? A competitividade, ela cresceu muito. Os salões abriram muitos salões hoje. Então, cada vez a mais, vocês precisam buscar algo de qualidade. algo com comprometimento e, acima de tudo, algo saudável. Já que cabelo é uma extensão do corpo. Então, se você não utilizar algo saudável hoje para o seu cliente e não mostrar para ele, com certeza vai ficando cada vez mais difícil. porque o comum, todo mundo tem. Agora, o diferente, aí sim que vocês têm que buscar para que, de certa forma, o cliente também receba esse álbum diferente. Tá bom? Então, olha o que é legal. Eu vou estar entregando para vocês, indicado para todos os tipos de cabelo. Aqui que eu também entrego isso. Compressão dos supercílios. E também, eu tenho essa apostila também, muito bacana, que a gente entrega passo a passo em tudo. Onde vocês vão pressionar para que, de certa forma, vocês possam produzir esse efeito calmante na cliente. São três passos. Eu mostro isso também. E entrego isso também para vocês. Aí, o primeiro passo é o shampoo T3. Aí, os três pontos da temporada também. Isso, a marca, ela já entrega isso tudo pronto para vocês numa lâmina, onde vocês vão ter acesso a toda essa informação. E o segundo passo é o tratamento. Esse scalping que está rolando aí, deve estar chegando aí do outro lado. O shampoo está chegando aqui agora. Então, provavelmente, o esfoliante vai estar chegando aí do outro lado para que vocês possam estar conhecendo. A gente vem logo ao outro ponto de pressão. O terceiro passo, o condicionador. Tá? Aí, o quarto passo, a finalização. Então, a gente... E olha aí a lâmina, só para vocês darem uma olhada. A lâmina, ela vem assim, ó. Terapia revigorante e refrescante. O primeiro passo, tá aí, vem com shampoo T3. O segundo passo, vem com T3 Hair and Scalp Treatment. E o terceiro passo, a gente vem com o condicionador. Então, são três passos de uma grande linha com potencial incrível para vocês estarem adicionando aos salões de vocês. Quem busca algo de terapia? Quem busca algo saudável? Quem busca algo de conceito? Quem busca algo de uma linha importada e prêmio, tá? Estou falando de algo prêmio, de algo global e não algo nacional e não algo produzido e envasado aqui no Brasil. Porque a gente sabe, talvez vocês não saibam, mas existe um verdadeiro engordo da indústria cosmética no Brasil que a gente vai ter tempo para nós conversarmos depois sobre isso, tá bom? Mas que não é o momento agora. Mas vamos lá. Finalizamos essa parte aqui do T3. A gente entra em outro produto também da T3. Uma parte eu vou colocar o condicionador, vai cheirando aí para vocês verem. Esse aí é o shampoo. Essa parte é do Lavander Mint. Essa é do T3 também. Só que o T3 Special é revigorante, é refrescante, é para uma limpeza de couro cabeludo e fio de cabelo. Essa linha agora é uma linha Lavander. É uma linha mais para tratamento, é uma linha mais hidratante, é uma linha mais calmante, tá bom? Espera aí que ela vai chegar aí até vocês. Nossas raízes eu não vou estar falando da Lavander Mint. Olha o que legal, pessoal. Olha o pH do shampoo, pessoal. Então, isso é muito importante para vocês que são cabeleireiros. A gente tem um pH muito baixo de um produto que é altamente hidratante para regiões que trabalham com muitos produtos químicos, que trazem um nível de ressecamento muito grande. Então, ter um shampoo com um pH desse muito hidratante à base de lavanda, então é um privilégio muito bom, é uma arma muito bacana para vocês terem na mão e usar da melhor forma possível. Então, o Monstruise Shampoo, que é o shampoo à base de lavanda, produz um efeito muito calmante e isso é muito bacana, porque a cliente, quando ela estiver na cadeira de vocês, vocês podem estar colocando também uma toalha úmida junto com a própria essência de lavanda. Então, vai produzindo esse efeito calmante e, de certa forma, o frio de cabelo vai trazer uma resposta muito positiva. Vocês vão olhando e sentindo o que realmente, como produto, ele é muito bacana. Então, a gente falou do lavanda e eu tenho esse outro produto aqui, pessoal, que é muito bacana. Essa máscara também é Deep Conditioning Mineral Remask. Já é uma máscara formulada com argila natural em francês. Então, para os terapeutas, para as pessoas que estão querendo também buscar esse gancho, que gosto de trabalhar com argila, seria algo muito bom, algo que me chama bastante atenção, tá bom? Então, ele tem a base de argila composto por minerais, restauradores e nutritivos. Essa máscara também, ela pode ir diretamente para o couro cabeludo e fio e vai produzir um efeito de tratamento muito bom, um efeito calmante muito bom para o couro cabeludo e um tratamento muito eficaz para o fio de cabelo. Edson, você vai falando aí o horário, porque eu tenho que voar. É um temporeto não, tem que voar, né? Eu vou pular aqui um pouquinho. Olha lá, duração de 5 a 10 minutinhos. Pessoal, eu estou correndo um pouquinho porque essa apresentação, quem era para fazer era o consultor. Cheguei aqui correndo. Olha lá os pontos de compressão lá do supercílio, que eu também mostrei no outro. Isso também já vem pronto para que vocês possam aproveitar. Olha lá, passo a passo, tá bom? Isso aí é muito bacana porque já vem tudo pronto para vocês aplicarem no dia-a-dia do salão de vocês, tá? Aí o primeiro passo, a limpeza, tá aí, ó. Com o shampoo Lavander Mint, o Moisturizing. Depois a gente vem com o segundo passo, ó. Três pontos da têmpora, muito bacana. Mostrei isso também lá no T3. Aí a máscara, tá? Que entra no segundo passo. E no terceiro passo, a gente vem também com o ponto de compressão. Isso é bem bacana lá, ó. Na hora que vocês estiverem fazendo as massagens para os clientes de vocês. Traz um diferencial muito bacana. Aí o terceiro passo, o condicionador. E vocês depois finalizam como quiserem. Vamos partir para... Aqui tem a lâmina dela aí, bem bacana. Já vem aí a lâmina toda pronta para mostrar para todos os clientes também. Vocês podem... Essa lâmina, ela já vem pronta. A empresa manda para vocês essa lâmina. Ao qual vocês podem mandar plastificar e entregar simplesmente numa bandeja para cliente. Uma bandeja de madeira, bem bacana, para criar um diferencial muito bom. Podem também estar colocando em locais estratégicos essas lâminas de todos os tratamentos. Para que a cliente também tenha acesso e aproveite da melhor forma possível, tá? Entramos em outro produto. Olha que bacana. A gente olha um limão siciliano desse e dá até vontade, viu? Shampoo. Olha que maravilha. Sente beber, que delícia. Gostou da fragrância? Alguém que pegou aí o cheat-train. Quanto vocês acharam da experiência? Gostaram? A pão tá fresquinha, o cabelo geladinho. Tá tendo... No couro cabeludo, isso é maravilhoso. Então, esse produto é a base de limão. Limão siciliano sálvia, tá? Então, já produz também uma leve refrescância. Já traz essa sensação de limpeza. Principalmente para aqueles cabelos mais finos, tá? É uma linha revigorante. E vocês podem estar utilizando bastante. Tem aquele de litro, podem estar utilizando no lavatório. Vocês vão ver aí que tem uma fragrância muito boa. E vocês podem aproveitar da melhor forma possível, tá? Não vou falar disso aqui. Bom, aqui o shampoo, pessoal. Aqui também o que a gente chama a atenção dele. PH, olha lá o que eu falei. A linha vegano livre de parabeno, livre de glúten, livre de crueldade, embalagem reciclável. Eu também quero ter uma outra oportunidade para nós conversarmos para vocês, mulheres, que são a maioria que estão por aqui, tá? Prestem atenção no que eu vou dizer e pesquisem, tá? O Google está aí, tradutor. E eu tenho uma pesquisa que vocês vão ter acesso, que não é o Paulo que está falando. É pesquisa desenvolvida lá nos Estados Unidos, tá? Que levou para lá que o parabeno. Quem conhece o que é parabeno? Conhece o que é parabeno? Para vocês, mulheres, pesquisem do que o parabeno pode trazer para a saúde de vocês. E, às vezes, no dia a dia, vocês que são cabeleiras, vocês que são manicures, vocês manuseiam esse produto no dia a dia, essa substância no dia a dia, esse conservante, que vai atingir diretamente o câncer de mama. Então, foi comprovado que o parabeno, hoje ele presente, na maioria dos cosméticos hoje, ele acaba sendo um veneno muito grande para mulheres que realmente podem trazer essa questão do câncer de mama. E eu já tive amigas minhas que morreram e é muito. Vocês sabem que o câncer de mama é a doença hoje que mais mata. E hoje, de certa forma, vocês não sabem e, às vezes, a gente não consegue descobrir quando essa célula cancerígena pode estar sendo ativada. Então, fiquem atentos porque o parabeno contendo em muitos produtos de cosméticos aí no Brasil acaba sendo um malefício muito grande para vocês mulheres. Então, se vocês poderem diminuir, diminuam cada vez a mais porque isso realmente é tóxico. para vocês mulheres, tá? Pesquisem depois. Aí, eu trouxe o condicionador e aqui o finalizador, tá? Acho que eu vou mostrar para vocês só aqui embaixo a sequência dele aqui. A sequência é a mesma que tem os pontos de pressão. Então, eu também não vou falar, tá? Sobre essa questão do ponto de pressão de cada um, sobre a questão das têmporas. Então, foram essas três linhas. A T-True Special, é uma linha para couro cabeludo e fio, a linha refrescante. A Lavander Mint, que é uma linha hidratante. É uma linha mais para você terapiar. É uma linha para você massagear o couro cabeludo e também o fio para aqueles cabelos mais ressecados. Então, a Lavander Mint, ela resolve porque ela calma por causa da sálvia. E a gente tem o Lemocês, que foi essa última que eu passei para vocês. Tem uma linha base de limão siciliano, uma base de sálvia. Tem uma linha refrescante, uma linha refrigerante. Também que traz aquela sensação de limpeza, aquela sensação gostosa também para vocês que trabalham essa parte de couro cabeludo. E eu vou agora para uma outra aqui para a gente finalizar, pessoal. Tá? Bom, pessoal, essa aqui é uma linha que... Anexos. Vou mostrar aqui para mostrar para vocês. Olha a linha Anexos. Eu acho que talvez muitas pessoas não ouviram falar nessa linha, mas essa linha, olha lá. Nossa história começou em 1979 com o fundador Jerry Reed. Hoje, todas as linhas, sem exceção nenhuma, de cosméticos para cabelo foi beneficiado através desse cara aí que foi o criador quem descobriu que a proteína poderia fazer parte para tratar o cabelo. Então, se hoje vocês usam produto à base de proteína, à base de queratina, saibam que quem foi o criador de tudo isso aí foi o Jerry Reed. E o Jerry Reed, ele criou essa marca Anexos, que foi a primeira, foi a pioneira. Então, eu estou trazendo para vocês para apresentar essa maravilha aqui, a Anexos, que é uma marca pessoal. vocês vão surpreender. Eu não vou falar, porque assim, eu não sei se todos, como muitos não são cabeleireiros, por questões de ética, tá? Então, eu não vou falar a questão de valores. Vocês vão ter acesso, mas eu já digo que hoje eu tenho desconto dela de 30% a 55% de desconto. Um litro desse aqui, se eu falar, vocês vão achar que vão cair o queixo. O que pode sair um litro desse para vocês? Tanto vocês podem vender para o consumidor final, o setor orientando, né? Porque às vezes as pessoas vêm sofrendo, agora principalmente pós pandemia, né? Com preços de produtos. Então, você tem um produto de alta performance, um produto à base de queratina, que é a proteína, um produto à base de arroz negro, que também é rico em proteína, que vai tratar bastante o fio de cabelo. Então, você tem um produto que também vocês podem estar vendendo para o consumidor final de 750 ml. Então, é uma linha premium, que quem viajar para fora do país, vocês vão encontrar essa linha lá fora. Então, vocês têm acesso agora. Essa linha era distribuída pela Unileven, hoje é distribuída pela Click Import. Então, aproveitem vocês que são cabeleireiros e que não é cabeleireiro. Depois vocês vão buscar o salão para comprar essa linha. A gente tem uma linha que é o Kenafix, que é ótimo para a parte de tratamento, para devolver essa parte de força. A gente já tem também o Freeze Defy, que é uma linha também defrisante para quem tem cabelos mais volumosos, quem quer redução de volume. Então, a gente já tem essa linha, que é a Freeze Defy. Tem ela pequena também e tem ela de 750 ml. Então, aproveitem porque o desconto dela é muito forte, tá? E vocês podem estar tendo acesso tanto ao consumidor final como ao cliente também. E a gente tem uma máscara muito bacana. As duas máscaras foram lançadas agora também. Ela não tinha. E elas foram lançadas 300 ml. A gente tem a máscara também de reconstrução, que é a pretinha, que é o Kenafix. E a gente tem o Freeze Defy, que é a máscara também para redução de freeze. Então, a gente também tem essa Nexus, que é uma linha muito forte, que vai trazer muita novidade para o mercado para vocês. Eu vou só passar aqui um pouquinho só para a gente concluir. Olha lá o que eu falei lá. Olha a tecnologia dela. Protein Fusion, que significa uma infusão de proteína, mais o arroz negro presente em todas as partes que compõem a marca. Aí, o que eu falei para você. A Freeze Defy também é composta por shampoo, condicionador e máscara. A Moquera Fix também é composta por shampoo, condicionador e máscara. Essa reconstrói o fio. A Nutritive, que é a hidratação intensa para cabelos mais secos. E essa agora aqui, que é a Clean Pure. A Clean Pure acabou de chegar aqui no Brasil. Também foi lançada agora recente. Já é uma linha também que ela não resseca. Já é uma linha para couro cabeludo e fio de cabelo. Lembrando, 750 ml. Então, vocês vão ter preço muito competitivo. De uma linha importada. De um cara que é cientista, cosmetologista. Um cara que fabricou a linha que todos foram beneficiados através da tecnologia dele. E, finalizando, esse é o cara que vai... Se quiser, pode botar logo o telefone dele. É o cara que vai estar entrando em contato com vocês. Ou vocês também podem procurar ele. É o Tiago. Ele deixou essa frase aí, ó. Pense grande. Apesar dele ser pequeno, mas o pensamento dele é grande, tá? E o Paul Mitchell, ele diz que o segredo de um grande negócio é você saber dividir o sucesso. Porque sucesso não dividido é fracasso. Então, eu deixo uma frase para vocês. Pode quem pensa que pode. E, acima de tudo, o faz. Não adianta só você pensar que pode e vocês não tiverem a ação. E o mundo abre as portas para aqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Como dizem os árabes, que os meus pensamentos, que as minhas palavras e que o meu coração estejam com todos vocês. Agradeço a atenção. Espero que a gente tenha uma próxima oportunidade para nós conversarmos um pouco mais de perto sobre o imundo da indústria cosmética no Brasil. Tá bom? Fiquem com Deus. Um grande abraço. E isso, obrigado pela oportunidade. Espero que eu tenha trago algo para somar no dia a dia de vocês. Porque a vida é assim. É troca o tempo todo. Então, a gente veio aqui para trocar informação com vocês. Espero que vocês aproveitem esses pequenos detalhes e que isso possa somar na vida de vocês. E, na sequência, a gente vai ter com certeza uma pessoa que eu sou suspeito falar, mas aproveitem o máximo. Porque esse momento é único na vida de cada um e nunca mais esse momento vai se repetir. Então, aproveitem e sejam felizes, tá bom? E feliz dia dos pais, antecipado, porque eu não vou estar aqui. Então, levem o meu abraço, o meu carinho, o meu respeito e a admiração para todos eles, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigado. Então, enquanto Ana coloca a apresentação dela, a gente tem um sorteio. Cadê a caixinha da sorte? Cadê aquela caixinha da sorte? Tá com quem? Tá com quem? Laura. Laura, caixinha da sorte. Cadê? Tem mais sorteio aqui. É anunciar o seu brinde. Se a gente tiver mais alguém aqui na conferência do brinde, a gente tá dando pra ainda. Pessoal, boa noite. Sou o Leoni. Sou retax-terapeuta da Clínica Rompérez. É uma clínica maravilhosa. Eu fiz uma viagem no Brasil todo. E eu cheguei aqui em Guadalupe e vi essa clínica. Essa pessoa maravilhosa que a Milva construiu essa clínica. Uma clínica onde vocês vão se sentir bem. E eu sei que a gente, muitas vezes, a gente tá triste, a gente tá ansioso, tá depressivo depois dessa pandemia. Eu quero oferecer uma sessão de reflexologia pra vocês. Eu sei que vocês têm que estar motivados, entusiasmados, com astral legal a hora que o cliente chega em cada sala. Na verdade, já pensou se vocês estão tristes por ficar com o seu cliente? Nós estamos tristes também, né? Então, a reflexologia, ela vem pra ajudar. Ela vem pra poder tirar aquela ansiedade, aquela depressão, insônia. Então, a reflexologia, ela vinge em todos os nossos órgãos. Então, nós vamos ativá-los, pra que vocês tenham uma sensação de bem-estar, pra que vocês ficam felizes, pra que vocês abraçam mais as pessoas, pra que vocês sentem o cheiro mais das pessoas, porque nós somos seres humanos, nós somos lindos e maravilhosos. E pensem, pensem que a vida é feliz em todo momento. É lógico que nós não somos felizes em toda hora. São momentos. Se não tivesse uma tristeza, como que nós íamos saber o que era ser feliz? Então, a reflexologia, ela faz com que a pessoa se sente bem. Quem conhece reflexologia aqui? Reflexologia clínica? Não sabe, né? Mas, uma próxima, eu vou fazer uma prévia pra vocês, pra que vocês entendam o que é reflexologia, tá? Nós temos uma naquina de novelas. Eu estou há 30 anos no mercado, formado na Ibranet, em São Paulo, na Escola Brasileira de Medicina Chinesa, tá? Atendendo mais de 10 mil pessoas. Então, trazendo qualidade de vida pras pessoas. Eu quero dar qualidade de vida pras pessoas aqui dentro, tá? Tem certeza que a Dilma também vai gostar disso, né? Pra vocês conhecerem, pelo menos, a nossa clínica. Um bem-estar fantástico, tá? Então, pode... Pode chacoalhar esse que ninguém quer. É a palavra? Tá. Eu acho que é o Laís, mas... É o primeiro nome que eu não consigo ouvir. Eu vou deixar o Laís. É 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 o Laís. Ela deve estar dormindo, tá? Eu não vou deixar pra ajudar no freio. Não, não, não. A gente vai deixar o... Eu quero dar pra Luís, tá? Mais brindes, mais brindes, mais brindes. Se tiver mais aí, por fim, tá perto. Boa noite. Oi, gente. Boa noite. Sou Marcos Reconça. Sou consultora e diretora da Mary Kay, uma empresa multinacional. E nós estamos no mercado brasileiro há 60... Ah, no mercado mundial há 61 anos. E no mercado brasileiro há 26 anos. Então, somos empresas que estamos muito a oferecer para todos os seus consumidores. Sou aqui de Guanabê e também eu sou maquiadora. Então, eu vou oferecer, para a sua dúvida, uma maquiagem festa que a gente pode estar marcando depois. E sou também à procura de pessoas que queiram entender também, juntamente comigo, trabalhar rapidamente comigo. Se querem empreender com produtos de bebê, nesse mercado, podem me procurar também. Então, o que você tem aqui? Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. João, eu tenho aqui. Pode ter, com a festa que eu tenho aqui para você ir a deixar todo comentário. Eu tenho aqui. Pessoal, chegou a vez dela. Vamos receber agora, novamente, uma salva de palmas. Essa consultora, que não tem 10 minutos, eu vou te dar 20. Pessoal, vamos receber essa nossa consultora secretária, especialista em moda. Ela mudou para parar uns 30 anos. Diz que eu falasse só que ela tem 30 anos de experiência, mas tem mais, tá? Os suspeitos têm mais. Receba uma salva de palmas, Ana Reis. Aplausos Tá, não consegue eu confundir, você tem barra. Ô, falei alto, desculpa. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Ô, gente, tem palavra em inglês aqui, mas eu não vou falar igual a ele. Se eu tiver, a minha palavra vai dar uma rosa. É você desse jeito, eu não falo inglês igual esse homem, não, tá? Boa noite, meu povo! Boa noite, meu povo! Acordem! Acordem! Vamos acordar para a vida, vamos afiar nosso machado, o facão, tudo que for possível, que a gente precisa desse povo dentro da empresa. É ou não é? Isso! Muito bem! Não senti firmeza, não! É! Como é? É ou não é? É! É! É sim, gente! O que foi que aconteceu nesse mundo, gente? Meu Jesus, essa pandemia passou, parece que levou meio muita gente junto. Fez uma lavagem! Que negócio foi esse, minha gente? Gente, antes de eu começar a falar um pouquinho sobre a minha carreira, que já mentira sobre o momento. Eu estou possesso com isso, você nem sabe, mas controle, controle! 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 Eu tivear essa cor dahangra, depois eu quero ver lá fora, para quando eu começo dar um evento. Esse assunto é muito sério, é muito sério, porque o que aconteceu com o mundo inteiro impactor todos os comportamentos, emoções, todas as pessoas. E a gente ficou meio que no meio do mundo Sem saber direito como lidar com isso E o CEDRAI promover isso hoje aqui pra vocês É um momento incrível E quem está aqui, com certeza Vai sair bem na frente dos que não vieram Glória a Deus! Vai sair na frente Principalmente como o Paulo falou Se não ficar com conhecimento Pra sim, guardar Tem que agir Tem que colocar em prática Se não, não adianta Consultoria também é assim, né? Ele já fofocou que eu faço consultoria Tem cliente minha, né? Que já fiz consultoria A Sidoca A Nilva também, tô fazendo consultoria Tem empresa de Caetité também Que eu já fiz Essa região é uma região muito promissora Apesar de todo o movimento político Tudo que aconteceu Que vocês vão ver aqui Dizer, tipo Pare Não vá Não avance Se segure Não é? Porque basicamente Não é dito com palavras Mas a gente sente no comportamento das pessoas A gente não pode se dobrar isso Porque quem faz o movimento É quem tá vivo Se eu não movimento Eu tô dizendo Que o mundo já acabou Eu joguei minha toalha Você tá entendendo? Bom, isso é sério Então se eu entro nessa onda De que nada tá bem Não vai ficar bom A coisa fica pior Tá? É só um conceito da titia Eu vou te dar pra vocês Vamos mudar as coisas A partir de dentro Da nossa cabecinha Porque se a gente deixar O que tá fora Mandar O que disseram Que a gente não ia ser Né? Você não tá assinada Ah, você tá aí Na área da beleza Que nada Isso aí é profissão Não é? Você é manicure? Que manicure? Manicure é bico Eu tenho amigas manicures Que faturam 40 mil Ó Desculpa aí Com certeza É isso que tá falando Tá dentro do salário Eu acordo Tá? Mas vamos passar aqui Gente Eu quero Fazer uma Alusão a vocês Com essa música Eu não sei se Alguém já ouviu essa música? É o que eu tô falando Se você Acreditar Você pode andar Sobre as águas Já ouviu falar de alguém Que andou sobre as águas? Alguém já tentou? É preciso acreditar De mais gente Então Essa música fala Que se eu acreditar Eu posso mover Montanhas Eu posso andar Sobre as águas Eu posso mudar O meu mundo Eu posso mudar O meu resultado Se eu Acreditar Tá? Então Por que é que você acredita? Você veio aqui hoje Acreditando em quem Na sua vida Que resultado Você quer levar Pra sua vida Hoje? Amanhã O que é que você vai fazer De diferente Com o que você vai ouvir Hoje? Porque não adianta De palavra O slide Mais bonito Que eu colocar aqui Se você não acreditar Em você Tá entendendo? Estamos amarradinhos Com isso Fala pra pessoa Do teu lado Acredita em você Ei O que é isso? Acorde Acredita em você Mulher Corre pra vida Calma Devagar Vai comer Eu não ensino não Calma Deu hoje Lá fora Então assim Gente É Uma honra Estar aqui com vocês Hoje E dividindo com vocês Coisas que Eu descobri Através do autoconhecimento O autoconhecimento Às vezes não é um caminho Gatinho não Viu? É uma trilha Que a gente nunca andou Que nunca foi andada Por ninguém É caminhada Por ninguém E a gente tem que destravar E muitas vezes Não é romântico Não é? Porque você vai Conhecendo coisas em você Que você precisa mudar Mas tem que estar Disposto a abrir mão E mudar Tem coisas que você Vai estar agarradinho No seu processo De fazer De atender Que vocês vão sair daqui Hoje Com a noção Meu Deus Eu faço isso Eu não quero fazer isso Mais não Eu quero resultado Diferente pra minha vida Porque muitas fichas Vão cair aqui hoje Muitas coisas Vão ficar esclarecidas Pra vocês Eu tenho pena De quem não veio Vocês vão detonar Vocês vão arrasar Não tem direito de vocês Quando alguém pergunta O que foi que você fez? Você não foi Você pra chamou de graça Você não foi Então tá bom Então eu descobri assim Que na minha vida Eu acordo todos os dias Pra ajudar empresas E pessoas A viverem o seu melhor A viverem a sua essência Porque quando a gente Diz assim Aqui tem Sem salões de beleza Eu provo pra vocês Que não são iguais Cada um tem uma essência Como se fosse Um frasquinho de perfume Olha a inteligência de Deus Quem tem aí A digital Uma minha Ninguém Ninguém Então o seu negócio Tem a sua digital Só que as vezes O que você passa na vida O que você conhece Sobre sucesso Sobre empresa Não te deixa Ver o diferencial Que você tem Eu acho que Consolatoria Ficou barato agora Vocês estão entendendo? Muitas vezes A gente fica Então O que eu estou fazendo? Eu vou fazer Igual não sei quem Não sei quem está bombando Tem não sei quantos clientes E a gente esquece Da própria essência Da própria forma De fazer Da nossa própria impressão E a gente deixa Tudo pra lá E quando é um belo dia Poxa Eu já estou cansada disso Vou fechar É desse jeito Tá? Então descobram isso Na vida de vocês Porque vocês não vão Trabalhar mais nunca Todos os dias Quando vocês abrirem A porta do estabelecimento A meta que você Tiver que cumprir O dia que você For trabalhar no salão Que você é parceiro Você vai com muita alegria Porque é um dia De viver A sua vida A sua missão de vida E não só mais Um dia de trabalho De enfrentamento De peso Sabe? É desse jeito Gente, eu sou hipnótica E se eu ver alguém Dormindo, eu grito Minha voz é hipnótica Aqui, como eu cheguei Até aqui Nem posso contar Porque é muito rápido Gente, né? Não posso São 30 anos Com o trigo Eu não vou fazer isso Gente São 24 anos Na área da beleza Mas eu comecei O empreendedorismo Com 12 Vendendo cocada Pra comprar Material escolar Mas com 14 anos Eu fiz a minha primeira Trança No cabelo de uma noiva E dali Em diante A área da beleza Me tomou Me abraçou Eu não saí mais Já quis fazer outras coisas Mas ela vinha Já encontrando os caminhos Por aqui E aqui eu conto A história um pouquinho De como eu entrei Na área da beleza Foi através De um processo Que não deu certo No meu cabelo Eu fui fazer uma escova O rapaz Meu cabelo gacheadinho O rapaz Colou com o creme Só que com alisante dentro Naquela época Um cheiro de agônia Terrível Não deu certo Ele não fez todo o processo Que deveria Quando eu cheguei em casa O cabelo estava caindo todinho Então Eu saí de Beyoncé Careca Desesperada Com o cabelo Caído Todo no chão E daquele dia em diante Eu disse assim Nossa Eu acho que eu seria Diferente com as pessoas Eu jamais faria isso Eu não enganaria E o primeiro curso Que eu achei Foi um curso que disse Esconda tudo Não mostra nada ao cliente Porque a gente não pode ver O que você está usando Deu quase bom Eu quero sair Eu quero ir embora Mas todos que o procuravam Tinham essa postura Porque tinha medo Do cliente utilizar De insegurança Em relação ao seu profissionalismo Então Eu fiquei desse jeito Noiva Desse um maravilhoso Trinta e quatro anos Agora eu posso dizer Que tem trinta e quatro Não leva feia Trinta e quatro anos Com essa pessoa Então Eu achei assim Que minha Minha missão na área Da beleza Foi um chamado E saiu um gif da série Um chamado A gente Foi um chamado Não precisava Acabar no cabelo Mas tudo bem Então são vinte e quatro Aninhos dentro dessa área Trabalho como palestrante Fiz o processo também Dentro da área Da psicologia Deurociência Mas por que Ana Você fez isso? Eu fui meio que Instigada A buscar isso Porque eu sempre Vi a área da beleza Como uma área Que deveria ser Sempre positiva Mas de repente Parecia que tudo Que eu encontrava Era negativo Relações negativas Pessoas mal-humoradas Pessoas tristes Com seus resultados Pessoas com medo Eu disse Como é que a gente Pode viver assim Numa área que é tão linda Que é pra fazer A beleza na vida Das pessoas, né? Então isso me instigou A buscar Ser especialista Em gestão de pessoa Trabalhar com as pessoas É... Pra que elas Trabalhem melhor Juntas, né? Nos seus relacionamentos Fui buscar o coach A reeducação Comportamental Emocional Como analista Fiquei muito feliz De poder fazer parte Também Do quadro Do SEBRAE Uma empresa muito séria Antes disso Eu fiz o Empretec Já Enfatizando A importância De ter Esse Essa formação Aqui, tá gente? É uma formação Das relações Unitas De empreendedorismo Em todo o mundo E só o SEBRAE Pode fazer Essa formação Então se Aqui está existindo Vá Se jogue É uma pessoa Quando você entra E a outra pessoa Quando você sai Eu fiz a minha Em 2014 E foi o melhor Investimento Da minha vida Então se vocês Puderem Façam, tá? Falta colocar Empreteca, né? Mas afinal Que essa jornada De compra Do consumidor E como é que ela interfere No resultado De vocês Na realidade Aqui é uma frase Que diz que o Inimigo está Nos detalhes, né? Principalmente Naquelas coisas Que a gente não presta Atenção No dia a dia Tá? Será que Alguém que está Do seu lado Ou atrás de você Pode ser Um possível Cliente seu No futuro Pode Será que todos Da sala Podem ser Clientes seus? Ai, eu já confio Realmente Qualidade de vocês Tá? Nem todo mundo Nesse mercado É seu cliente Aprenda isso hoje Essa é a maior missão Que vocês vão levar Hoje aqui, hein? Quando vocês me verem Na rua Nem todo cliente É do cliente Já vai me dizendo assim, viu? Tá? Nem todo cliente Quando você faz Esse exercício Você começa A delimitar Realmente Quem é O seu comprador E quem não é O seu comprador Tá? Por quê? Comprador Ora Vender Dor Comprador Quem é Que quer sanar Alguma coisa com você E que às vezes Só você tem um jeitinho De tratar Um jeitinho de atender Que ninguém mais tem Às vezes a gente fica Poxa, mas o Lando Tá roubando Não sei o quê Mas você tá deixando Você tá procurando Um cliente de fulano Não tá esquecendo De fazer Post De conversar De se mostrar Pra quem é realmente Seu cliente Ideal Tá? Pronto aqui Já falei com vocês A jornada do cliente É um processo De relacionamento De venda Que você tem Com o seu cliente E pra isso Existem Várias fases Que você tem Que atender Pra poder Você Chegar É A ter Essa jornada Pronta Pra ir Tá? Aqui no conceito É uma ferramenta De mapeamento Usada pra aumentar A taxa de adesão Do seu cliente Uma ferramenta De mapeamento Quando você tem O mapa Você tem o quê? Uma direção É isso que é A jornada do cliente A sua melhor direção Ou como você Direcionar o cliente A consumir mais E melhor De você Ah, se a gente Pudesse ter Uma máquina Pra ver a mente Do nosso cliente É difícil Gente Nada Não, mas Por que Que se tornou Tão difícil Assim? Aqui a gente Tem alguns dados Da Uripec Que é A nossa Quem rege O nosso mercado Que é a Associação Brasileira Da indústria De higiene Pessoal E perfumaria Só que a Uripec Ela disse assim Ana O Brasil É o quarto País No mundo Inteiro Que é O melhor Produtor De cosméticos De serviço E de comércio De produtos Vocês acreditam? São mais de 21 milhões De dólares Que todos vocês Que estão aqui Fomentam Nesse mercado Como era Para estar A conta De vocês? Onde é que Estão Esses 20 milhões De dólares? Aqui as tendências Do futuro Que foram Mostradas Pela Uripec Nós tivemos Uma reunião Em Salvador Junto com a Sebrae E eles E eles Disseram Que o futuro A partir De 2019 Eram os cabelos Cacheados Os cabelos Naturais Nem cacheados São Os cabelos Naturais Aquelas pessoas Que não querem Colorir Que não querem Fazer mecha Que as vezes Só querem Hidratar Importar E que muitas Vezes Estão sendo Banidas Do comércio Eu não quero Mas o fulano Chega lá Todo dia E ele quer Colocar uma Mexa Ele quer Colocar O cliente Foge Ah eu vou Fazer em casa Não Não quero Não Cabelos Grisalhas Nós vimos Aqui uma Grisalha Linda Maravilhosa Nossa esteticista E o movimento Inglês Do it yourself Faça Você Mesmo A pandemia Levou muita Gente A fazer Por si próprio Vários Atendimentos Foi gente Comprando Online Progressiva Passando um Com o cabelo Do outro Acomoração Gente Era cada Arco-íris Que chegava No cabelo Na pós-pandemia Com tanta Faixa De cor Que eu acho Que o cabelaneiro Ficou louco Para dar conta Viu Foi muita Coisa mesmo Então aqui 41% Dos clientes Começaram A fazer As unhas Sozinhas 22% Começaram A colorir O próprio Cabelo E 33% A se depilar Aí quando eu vejo Reduzindo Alguns números Aí eu fico Me atentando A outra coisa Também Que está assim Uma coisa Estupenda É A geração Baby Boom Que tinha o total Medo da internet Mandando ver Comprando a coisa Na internet Só tem Peixinha chegando Porque eles Estão perdendo Medo De comprar Ainda tinha Isso Mas as gerações Estão perdendo Estão ficando Cada vez mais Seguras Mas o cliente Muitas vezes Ele quer o que? Ter um pouco Mais de autonomia De fazer A própria definição Do penteado E esses novos Hábitos Com aparência De autocuidado Eles vão durar? O que vocês acham? 34% Pretende Voltar A terceirizar Como o Google Fala Isso é uma pesquisa Do Google Tá gente? Na pandemia Ali ó Foi uma pesquisa De compradores De produtos Com a amostra De 700 respondentes 14% Diz que Pretende Voltar A terceirizar Apenas os cuidados Com o cabelo Muito obrigada Só tarde Pretende Continuar Sem terceirizar Os serviços Quer fazer Ela mesma Ou 11% Pretende Voltar A terceirizar Apenas A maquiagem Profissional A hora Mas tem que ir 10% Pretende Voltar A terceirizar Apenas cuidados Com as unhas E 9% A terceirizar Cuidados estéticos Com a pele Então Isso indica Sabe o que? O quanto A gente ainda Pode fazer O quanto De oportunidade Ainda tem Que a gente pode Aproveitar Desse mercado Isso aqui Não é dado Para a gente Ficar triste não Isso aqui é dado Para sermos Estratégicos Fazer continha Ali Com minha amiga Colar Minha amiga Fazer continha E Evoluir E aqui O que foi Que trouxe Isso Durante A Guerra Fria Em 1980 O mundo Foi diagnosticado Com o mundo Vulcato Volátil Certo Complexo Ambigo Você não tem certeza De nada Vamos Vamos a gente ter que produzir Vamos embora Vamos embora Vamos botar esse povo No modelo da escola Vamos embora fazer processo E depois Vem a pandemia E diz não O mundo é pane O mundo é frágil Ansioso Não ideal Incompreensível O pessoal começou A viver Num estilo De Eu não sei O que vai ser Do meu amanhã Meu Deus Sabe E fica numa bolha Então a gente precisa Sair Dessa bolha Principalmente Dentro do nosso Pensamento E com O atendimento Do nosso cliente A gente não pode Deixar O atendimento Do nosso cliente Ser esse Embaranhado Que eu não sei Primeiro pra onde eu vou Não sei Depois o que é Que eu faço Eu não sei direito Como é Um dia faz do jeito Um dia volta o café No outro dia não volta Outro dia volta o chá Depois no outro dia O cliente já não acha nada Nem um bom dia Oi Oi Senta aqui Senta aqui no lavador É ou não? Tô mentindo ou não Gente Eu sou da área Eu tinha Isso não E quais são Essas etapas Dessa jornada? Vou contar Os segredinhos Pra vocês Quem quiser Pode fazer um print Eu deixo Mas eu tenho Um presente No final Primeira coisa Entender Segundo Planejar E terceiro Medir Já viu Essa premissa? Minha matemática Vai dizer ali Quem não mede Não tem o que Mudar Aprendam isso Quem não mede Não tem o que mudar Então se você Não mede A precificação Se não mede Você não mede Seu produto Tá jogando Um monte De produto No lixo Se você não sabe Quanto você utiliza De produto Uma limpeza de pele Você deve estar Jogando produto No lixo Ou não deve estar Usando produto Adequado Se você Usa um shampoo Um shampoo Muitas vezes Com a qualidade alta E você usa Parecendo aquele Da Monet Enche a mão Assim de conchinha Pá Na cabeça da cliente Fica meia hora lá Tentando tirar A espuma toda Desperdício Principalmente De tempo Né Que shampoo Entrou pelo ralo E o tempo Nunca mais Você pega esse tempo De volta Nunca mais E aqui É o sistema Que a gente utiliza Tem treinamento Pra isso Tá O aprendizado A descoberta Do cliente O interesse Pelo que você Tende O reconhecimento De um problema Que ele tem E que você Pode resolver A consideração Da solução Quer dizer O que é que você Tem De bom Que você pode Solucionar Esse problema Do seu cliente E a decisão De compra Nossa Adorei Como é teu nome? Jesse Adorei Jesse Vou fazer com ela A decisão final Veredito Olha que beleza Sem essas etapas Fica um pouco Mais difícil De você Entender O seu processo E chegar Até a vida Até esse momento Maravilhoso Do patamento Muito lindo Isso vamos um pouquinho Gente Então assim Cada um de vocês Por mais que a gente Tenha Esse mesmo processo Por mais que eu vá Ensine a vocês Como desenvolver O processo Da jornada Do cliente De vocês Cada um Vai ter um jeitinho De fazer isso Uma forma De imprimir Esse pro cliente Depende Do tipo Do negócio Da sua essência Do que você oferece Entendeu? Mas Fica uma coisa Mais linda No final Gente Tá? E aqui Alguns puxãozinhos Da orelha Não vai vir Com o coração Tá bom? Quem é o seu mano Por trás da compra? Será que você entende Quem é esse homem Ou essa mulher Que consome o seu produto? Quais são as necessidades Reais Que ele tem? Alguém falou aqui, né? Muitas vezes Eu vou Colore um cabelo Acho que foi Eu vou fazer Uma limpeza de pele Mas o que Que tá por trás Dessa falta Às vezes De autoestima Será que é Uma depressão Uma experiência ruim Em um casamento Que não deu certo Muito mais Do que só desejar Aquele momento Do cartão passando É Também olhar Outra pessoa Como seu mano E o que ela Tá trazendo Junto Com a história Dela Tá? Esse é um grande Portugado Que vocês podem levar Pro negócio De vocês É fazer com que Essas pessoas Se sintam Vistas Abraçadas Acolhidas Por vocês De uma forma Diferente Olhando no olho Olhando no olho Como seu mano Entendendo O que é Que tá por trás Dessa escova hoje O que é Que tá por trás Dessa limpeza hoje Como é Que você tá Se sentindo Uma pergunta Uma pergunta Esse é como Gente Esse a gente É que até as 10 Mas ele Só não deixa É ele Viu? Mas aqui Rapidinho Esse Essa é uma cena Do filme Ratatouille O César Todo mundo Já viu Ele é um crítico A comida Fez Isso Levo ele A uma experiência Positiva E de amor Na infância E ele De repente Mundo semblante Carancudo Relaxa Fica mais flexível Deu pra entender A ideia Da experiência Do cliente Pegou? Quem pegou? Eu não tava lá Façam Tá? Façam Isso é muito especial Vocês fazerem Os clientes Todos saírem Dessa forma Depois que estão Em contato Com vocês É outro nível De atendimento Que vocês vão dar Tá bom? Já posso até terminar Aqui Por que não? Que mais um pouquinho Que mais um pouquinho Porque esse atendimento Ele faz O cliente Desabrochar Como uma flor Mostrando o melhor Dele Se abrindo Pra vida Se abrindo Pra o que você oferece Se abrindo Pra se cuidar Pra consumir Mais Abrindo o bolso Uma das grandes técnicas É nunca fazer Pergunta fechada Pro cliente Sempre Perguntas Abertas Eu vou dar Algumas ideias Aqui pra vocês Por que você gostaria De mudar A cor do seu cabelo Ela vai ficar Até assim Acho que tá louca Ela não tá me perguntando Ela pra ela Me sentar na cadeira E já começar a mudar Ela tá me perguntando Me perguntando Por que? Por que? Saber disso Pode levar Não só mudar A cor do cabelo Gente Mas um serviço De mecha Se você souber Conduzir Tratamentos Sessões de tratamentos O peixe caindo O peixe entrando O que você gosta Em sua barba Né? Não sei se os meninos Fazem também Mas tô indo Mas perguntar O que você gosta Em sua barba Olha de frente Pro cliente O que você gosta Em sua barba Ele vai dizer Eu gosto Que ela mais arredondada Mas pronto Só isso Uma pergunta Gente Vocês estão Vocês pagaram Pra aprender Essas técnicas Mas eu quero ver Todo mundo Com o doce cheio Eu vou pedir A rede Só na lista Eu vou atrás Eu vou no comércio Que tá fazendo Eu vou no comércio De vocês Qual cor Você mais gosta De usar Nas unhas Uma pergunta Vai botar o que hoje? Olha a pergunta Vai Vai Como é que está O seu ânimo Ana? Hoje você vai Pra um evento Vai fazer palestra Como é que você está Hoje Pra poder sugerir Uma cor bacana Na sua unha Pra melhorar Ainda mais O seu astral Mulher Então Tu chegou aqui Meio tristinha Vamos botar Uma palestra É você sair daqui Vibrando As cores Tem esse trabalho Gente No cérebro Eu dou uma aula Pra vocês De cor e influência No comportamento E Uma das coisas Mais importantes Não adianta Perguntar Se vai ficar Com a cara Enfiada No celular Olhando pro lado Tem que ser Escuta Ativa Perguntou Fica olhando Pra cliente Até ela terminar De responder tudo Tá? Nada de E aí? Vai fazer o que hoje? No cabelo O cliente odeia isso Gente O cliente não quer isso Ele tá fugindo Tá fugindo E aqui a experiência Do cliente Deve ser a prioridade Do teu negócio Não só a cadeira Mais cara O piso Maravilhoso A experiência Que ele vai viver Perto de você É o que ele paga Mais caro hoje Preste atenção Nesse Não importa O tamanho do salão Pode ser o mais humilde Pode usar anexo Aproveitar a promoção Da anexos Mas se você Der o tratamento Que ele precisa Atenção Meu amor Pode cobrar Preço de lança No tratamento da anexo Que ele não tá nem aí Ele quer ser tratado Bem por você Educando o consumidor Isso aqui é uma parte Que eu gosto De explorar mais Mas assim Muitas pessoas Têm a versão Ensinar Um pouco De como o cliente Deve estilizar O cabelo em casa Que nada Ele tem que vir aqui A semana toda Às vezes É uma mulher Que tem filho Muito ocupada Tem que dar conta Do negócio Ela não tem tempo E se você ensinar Sabe o que é que você abre? Já viram aquele livro As Armas da Persuasão? Anotem esse livro Pra vocês, tá? A gratidão da cliente Ela começa A indicar Você pode dizer Ah, perdi a cliente De escova De toda semana Você ganhou Uma Plogueira sua Uma influência Sua Só porque você Ensinou ela A estilizar O próprio cabelo Entendendo o dia a dia dela Isso é atendimento De experiência Se você fizer Um dia da beleza Onde você No final Vai ensinar A cliente A estilizar O próprio cabelo Adeus concorrência Autonomia Aqui, ó Muita gente Quer se sentir livre Pra colorir Eu sei Como profissional Da beleza Como colorista Meia boca Que eu já fui Mais aplicadora Do que colorista Porque colorista Ele avalia Ele cria cor No cabelo das clientes Que isso aí É uma coisa Que não dá certo Primeiro que Num retoque desse Ela vai roxar A parte que não tem A gente mancha Sem querer A gente passa E atrás Gente Como é que Essa cliente Vai respeitar Atrás do cabelo Fica tudo manchado Então eu tenho Pelo menos essa Que é mais teimosinha Venha fazer os tratamentos Venha cuidar E de vez em quando Ir lá e equilibrar Com o cabelo dela Olha de novo O vínculo de gradinão Com você Você não ficou O tempo todo Dizendo Mulher Pare de pintar Caso Você não está Porque está Ficando horroroso Isso é educar O cliente Aí A reciprocidade Palavra mágica Dessas dicas Que eu dou Para vocês Reciprocidade O caminho Tá E o que é Que a neurociência Tem a ver Com beleza Ana O que é Que tu está Trazindo Esse negócio De neurônio De cérebro Para a gente Porque é isso Gente O tempo todo E virou ainda mais Nesse sentido Do nosso mundo Ser banho E aí eu quero trazer Algumas estratégias Da neurociência Que você pode colocar Amanhã mesmo Em prática Por favor Você vai começar A criar Associações Emocionais É um vínculo Através de um relacionamento Com sentido Ou com sentidos Usando trocadilho aqui E como é Que eu faço isso? Sua cliente vem Não vê? Enxerga, né? Pronto O que é que ela vê No ambiente Que você trabalha? O que é que ela vê Na forma que você se veste No fardamento Das pessoas Que trabalham com você Quando ela chega Ela te vê Toda arrumada Maquiada Cheirosa Bem arrumada Esperando por ela Com o cabelo Todo engraçado Sandália Rasteira Gente O que mais compra É o rumo Da sua cliente Que digam Os sites de compra Da internet O que mais compra Ela nem viu Não pegou a roupa Mas foi lá Nem cheirou o perfume Mas foi lá Pagou Que mais compra A roupa Então E o cheiro? A sua sala É cheirosa? Você é cheiroso? No seu entendimento? O seu ambiente Tem aquele cheirinho Maravilhoso Gostoso? Gostoso Que ela só sente lá É coisa pra pensar Viu, gente? E o baladar? Seu café É aquele bom É aquele matará Matará o baladar Então assim É coisa Não tem qualidade Não tem qualidade Aquela bolachinha seca Que às vezes está lá Móvel Diz E o tato Será que você Toca nessa cliente De maneira respeitosa? Será que você realmente Toca nessa cliente Dizendo Vou cuidar desse ser humano Vou tratar essa pessoa Vou agulhar Essa pessoa Quero que ela saia daqui melhor Quero que ela vibre Lá fora E o que é que o seu cliente Está ouvindo? Dentro da sua empresa O que é que o cliente Está ouvindo de você? Hoje Salão de beleza Vou falar porque É a maioria que eu trabalho Deveria ser um lugar De melhor bem-estar Muitas vezes A pessoa vai pra lá E ela quer sair correndo Vocês já viram? Tem cliente que diz assim Menina, me atende logo Morre Já senta no lavatório Mas menina, tu vai fazer o que? Nem deixa avaliar Né? Já desmaia lá no lavatório Porque já quer sair Por que que a cliente Se tornou assim? Porque ela acha que ali É muito barulho É muita confusão É muita conversa É muito cheiro misturado Ela quer relaxar Ela quer encontrar um lugar Onde ela possa esquecer As outras coisas do mundo Que ela tem que lidar Mas será que eu estou Oferecendo isso hoje? Eu estou oferecendo isso hoje Da minha cliente E aqui É onde a gente Começa a trabalhar O marketing sensorial A Ana É uma coisa Que vai custar caro É muito mais comportamento Do que investimento Eu posso dizer E comprovar para vocês Coisas simples No comportamento de vocês E na forma de vocês Atenderem Já vai causar Um grande impacto Sensorial no seu cliente Do que ter que mudar Todas as cores Tirar planta Botar cheiro Agora eu vou lavar a tia Eu vou me acabar De comprar essência A cliente vai chegar lá E vai impactar Muito Muito mais O comportamento de vocês Do que qualquer outra coisa Está dando para me entender? E aqui é um núcleo Esse é um boneco Que foi feito Para a aula de neurociência Na realidade E ele fala Da nossa ligação Entre a memória A experiência E a memória positiva Que a gente leva Do mundo E olha a nossa área Ali tem todos os sentidos E cada tamanho Por exemplo O tamanho do olho O tamanho da boca O tamanho do nariz Da língua São as partes Do nosso corpo Onde capta Mais sentido Ou leva mais estímulos Para as pessoas Qual é a parte maior Que a neurociência Está me dizendo Quem trabalha Com as mãos Entendeu Como o nosso mercado Ele pode mudar tudo Não é por acaso Né gente Então aqui O marketing sensorial Na prática Aqui vocês podem É Capitar também Pode fazer fotinha Mas eu tenho presente Eu já falei Aqui por exemplo O olfato Né O cheiro Presta atenção No cheiro Do seu ambiente Dos produtos Que você utiliza O aroma O aroma Do café Ou do chá Que você faz Eu fui no salão mesmo Que Não foi Foi no treino No No curso De colorimetria Que o cheiro do chá Era o tempo todo A menina Deixava no fogo E o cheiro do chá Invadido Nisso a gente Teve uma experiência De uma turma Tão equilibrada Todo mundo Foi tão Atadez Aí fica Foi só A questão Da professora Foi só a marca Que a gente Estava utilizando Mentira O cheiro Do maracujá Com o abacají Bombando Nos neurônios Fazendo Uma interação Maravilhosa A visão As cores Que você utiliza A exposição Dos móveis Então isso é interessante Vocês prestarem atenção O paladar Se você serve Drink Lanchinho Bolinho Mas o que é Que você está oferecendo É gostoso Tá Audição A música do ambiente O cu de voz Amistoso Inclusive no No brinde Que vocês vão receber Tem dica Mais profunda Que vocês podem Utilizar Tá E o marketing Sensorial Que é aquela questão De você Lavar os cabelos Implementar De acordo Com a necessidade Da tua cliente Gente Porque assim Olha A Nilva falou A pele fala O corpo Também fala E o seu cliente Quando chega Principalmente Quando é de muito tempo Dá pra você perceber Se tu tá tenso Tá triste Não é Tá mais calado Então muitas vezes Uma forma diferente De você massagear o cabelo Ou tocar Ou tocar nessa cliente Ou de repente Ser manicure Fazer uma massagem Estimulante Dos pés Essa mulher Já sai de lá Diferente E ela vai dizer o que? Que o seu atendimento É igual? Nunca Nunca O Metanash Que é Na realidade Uma filosofia Japonesa Que quer dizer assim Cuidar Ou atender De todo O meu coração Como a Nilva falou Pega uma pesca da Nilva Com intenção Com intencionalidade Com prazer De fazer aquilo Que você faz Todos os dias E o prazer Ele transborda O prazer Não pode ser mecânico Porque a máscara cai Uma hora A máscara cai Tem que ser natural Tem que ser De dentro de você Você tem que descobrir Qual é a sua alegria De fazer o que você faz Todos os dias Para que você possa Transbordar Não amanhecer Toda quebrada E dizer assim Ai meu Deus Lá vou eu Atender aquelas Que chatas Não é? Suportadas Reclama Do preço Não é? Desse jeito E aqui as práticas Da psicologia positiva Eu não podia deixar Aprendendo Que o nosso cérebro Ele pode ser Conduzido A maneira De agir De pensar A gente tem que trazer Essas práticas Também Para o nosso dia a dia Na área da beleza Não viver no automático Com um robô Ai assim Eu tenho que atender A cliente chega Eu já levo no laboratório Eu já faço corra A cliente chega Eu já lixo a unha Eu já atendo Ou eu já deito na maca Já faço a pele Hum 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 De jeito nenhum Aqui é um acrônimo A gente chama acrônimo A junção de algumas letras Certo? Mas que quer dizer um conceito Esse é um conceito O PERMA Que veio do nosso pai Da psicologia positiva Daniel E ele fala aqui Emoções positivas Engajamento Relacionamentos Significado E realizações São a base Que fazem A transformação Acontecer Na nossa vida No nosso atendimento Eu não vou falar Aquelas palavras em inglês Não Só se Paulo quiser Vim falar Tá? Mas pede Positivo Emotion Agilmente R de Relationships M de Bem Que quer dizer Significado E Attivement Que quer dizer Realização Sem emoções Positivas Engajamento Relacionamentos Bons Significado Na sua vida E realizações Através do que você faz Não adianta Fecha a porta E pendura a chuteira Vai fazer o tacu Vai ser feliz Vai pinta a quadra Fazer crochê Vai ser feliz Tá? Porque o importante É você ser feliz É tanto que a base de tudo É ali ó Emoções positivas Se você não tem emoção positiva Dentro daquilo que você faz todo dia Vai buscar a coach A coach Vai buscar uma coach Vai trabalhar uma consultoria E a pele ficou Eu fiz limpeza de pele Esses dias Lá em feira E eu não recebi Uma mensagem Para saber Como é que foi O lugar que a menina Contocou aqui Eu disse Sair da escala Na experiência do cliente Falou Tem um exemplo Que é muito comum E que está inserido Em nossa vida Já no dia a dia Se a gente não aprende com isso Na verdade A gente passa despercebido O tempo todo As equipes De telefonia celular E não só ela Como muitas outras empresas Assim que elas Param um atendimento Por telefone Logo você já recebe Ou então elas pedem Fica até o final Da ligação Para que a gente Precisa que você Avalie os nossos serviços E isso já é uma prática Muito comum No dia a dia De quase todas as empresas E a gente vê Que dentro do próprio salão Isso ainda não chegou E que é algo que Já está muito distante As outras empresas Vai chegar no qual Esse povo é diferenciado Esse povo vai fazer Isso aqui Pegar fogo Então o post-consumo Às vezes é tão importante Quanto o dia do consumo E ter alguém Para perguntar Para estar Sabe Ligando para a cliente E aí Como é que foi a hidratação Ficou bacana Como é que ficou o penteado Como é que ficou a maquiagem Durou até o final Você está entendendo gente É a mesma coisa Experiência E a maioria Não está dando Essa experiência Vou adiantar Que minha amiga Já tem que mostrar O modelo Que Ritson Marcou Que está tudo certo A mesma menina A jornada não acaba Na entrega do produto Ou na finalização Do serviço Ali começa Uma nova jornada E é isso que vocês Aprendem quando são treinados A realizar Essa jornada Do cliente Tem A parte da avaliação Da cliente Que ela vai verificar Se ela ficou satisfeita Ou não O que você fez O confrontamento Poxa Eu fiz lá em fulano Meu cabelo Ficou assim Eu fiz aqui em citrão Eu acho que ficou melhor Tá E a resposta Que a resposta Ela é a mais psicológica E emocional Do que racional Então se eu levo Um tempão Para perguntar Eu perco até o estímulo Da cliente Que naquele dia saiu E aí eu perco o que? Eu perco um depoimento Para uma rede social Menina Ficou maravilhoso Ah, depois de 10 dias Ah, foi, ficou bom Não aproveitem não Viu? Quero ver todo mundo Contando E com o depoimento lá Viu? Dos clientes Aqui O feedback do cliente Faça a sua jornada Com o cliente E dá certo Aqui são algumas Dicasinhas também Essa aqui é a parte Do Medir Que eu prometi Para vocês É o mapeamento Do fluxo de pessoas Se vocês não fazem Comecei a fazer O ticket médio Por cliente E se vocês também Não sabem Vocês estão assim Flutuando ainda Viu? O teu negócio Ainda não é um negócio Se você não tem Aqui esses três pilares E a taxa de engajamento Do seu cliente E eu vou dar a dica Aqui para vocês Ó Mapeamento do fluxo É Quantas pessoas Frequentam a empresa Todos os dias Semanas ou meses Você tem essa ideia? Quem tem sistema De gestão Aqui hoje? Quem faz? Né? Cida já tem É mais difícil Quando você Não tem o sistema Porque o sistema Se você pedir Um relatório Quantas pessoas Foram atendidas De escova? Ele vai dar tudo Ou quantas pessoas Foram atendidas De tratamento Ele vai dar Todos os tratamentos Que mais estão sendo usados Para que isso Ana? Para você Definir suas estratégias Será que ter 10, 20 marcas No meu salão Está me dando dinheiro? Está chamando realmente O cliente Do meu salão? Você está entendendo? Você muda totalmente O seu sistema De decisão Tá? Então ali eu dei até um exemplo Olha 100 pessoas por mês São 25 pessoas Por semana 5 pessoas por dia Isso aqui está me dando Um faturamento bom? 5 pessoas por dia? Em termos de ticket médio Essas 5 pessoas Elas estão Deixando Um bom dinheiro Todos os dias Essas 5 pessoas Vê como é Importante? E às vezes A gente é treinado Só a fazer Fazer técnica Replicar técnica Todo dia E não pensar No dinheiro Gente E parece que o dinheiro Entre o dinheiro Está correndo Da mão da gente O tempo todo Aqui ó Quanto é que o cliente Gasta na sua empresa? Eu tenho aqui Maria Todo mês Ela compra 800 reais Isso quer dizer Que por semana Ela me deixa 200 reais No patamar Não me interessa Eu estou errada Na matemática Eu estou não Estou certinho Não é minha matemática Minha consultora Não é que Ela foi um dia Ela deixou Lá 800 reais Mas você Contabilizando Se eu fosse toda semana Não seria 200? 200 vezes 4 800 Tá? Então Será que esse valor Que Maria está deixando É o suficiente? O que eu estou deixando De oferecer para Maria Que ela só está consumindo 200? O que eu tenho mais aqui Que Maria às vezes está consumindo Em outro local E não aqui No meu estabelecimento Você vê quanta coisa gostosa Para pensar gente Minha cabeça chega Olha Fica assim Meu Deus Tem coisa para fazer Tem como oferecer Mais produto Para essa cliente Taxa de engajamento Esse aqui É muito pouco usado Na nossa área 100 clientes Que eu tenho Estão me trazendo 10 novos clientes Pelo menos 10% De engajamento Isso é taxa De engajamento Tem cliente Que você tem Há 10 anos Nunca trouxe ninguém Por quê? O que é que eu posso Oferecer Para esse cliente? O que é que eu posso Oferecer Para esse cliente? Eu cheguei Numa clínica Que disse assim Indiquei 3 pessoas Que eu lhe dou Um tratamento Então não é Viu como as estratégias Estão? Engajamento Volume Trazer gente Para consumir Para conhecer Os produtos Ter estratégia Para fazer isso Gente eu só estou Vendo um milionário aqui Estou vendo os olhos De vocês Agora Olha como é O sistema De atendimento Eu não sei se vai dar Para vocês ouvirem Espera aí Tá no microfone No microfone No computador É Não acontece Quando você vai Atender de papel Quando a gente vai Estou passando mal É na esquerda Não Vou fazer aqui não, tá? Será que eu compro alguma coisa na comida? Então me deu uma caralho dessa coxinha. Tá chato, mãe. Desse trabalho ali, tá tremendo. Uma coxinha também não vai ser jogo pra gente, não. Você vai dar porque é uma estreita, quase caga, né? Vai gastar o quê? Quase um bom no Papajé. Quanto a hora em que a gente vai ficar... Esperar um, né? Só quando eu não me mostro a massa... Também não dá pra fazer isso com o cliente, tá? Olha lá, ela esperando, ó. Depois de meia hora. Mandou botar mais coisas pra pagar. Ela tá implementando a venda porque ela sabe que vai dar trabalho ali depois, né? Pra limpar, mas... Existem outras formas da gente implementar a venda, da gente associar a venda que necessariamente não precisa deixar o cliente sentir tanta dor, não é? Pra ele poder comprar de você. Aqui a frasezinha, né? Ter sucesso hoje é saber o quê, como e por que você está fazendo o que está fazendo. Não dá mais pra gente viver uma vida sem sentido. Vivendo só pra pagar a conta. Eu falei pra vocês, nós estamos dentro de um sistema de milionários. Então, não faz jus a gente não viver bem, faturar bem nessa área tão rica, tá? E a Oprah, ela diz, ó. Quando você desvaloriza o que você faz, o mundo desvaloriza quem você é. Então, toma cuidado com a forma que você está precificando. Seu serviço, seu produto. Se você está precificando pra concorrer. Se você está precificando pra ter mais cliente. Será que esse volume de cliente que vai pagar barato por um serviço caro é um cliente bom pra você? É um cliente que vai ajudar você a realizar seus sonhos? Suas viagens? A ter outro patamar de vida? A entregar outras coisas pra tua família também? Toma cuidado. E aqui uma frase que às vezes o pessoal diz que é de Aristóteles, né? Mas que é constantemente visto no nosso mundo da beleza. A gente quer fazer as coisas da mesma maneira que estava fazendo há tanto tempo num mundo que não suporta mais o jeito que a gente fazia, beleza? Então, aqui tem que... Loucura é querer resultado diferente fazendo tudo exatamente igual. Se comportando igual. Tratando as pessoas igual. Achando que todo mundo só tem que fazer o que você acha que deve ser feito. Sem ouvir as pessoas ao teu redor. Tá? É tudo pra pensar, tá gente? Eu dou essas palavras aí, mas não quero bem de vocês. Por isso... Fala, né? Deixa eu aqui... Pense, né? Eu posso mudar meus resultados de diversas maneiras. Repete comigo? Um, dois, três, tá? Um, dois, três. Eu posso mudar meus resultados de diversas maneiras. Porque foi o que vocês aprenderam aqui hoje, tá? Aí a gente vai pro segundo. Um, dois, três. Eu posso mudar e modificar o que for preciso. Porque essa força está dentro de vocês. Ninguém vai agir por vocês. Só vocês podem fazer a mudança na vida e no resultado de vocês. E o outro. Eu sou capaz e faço acontecer. Fala pra pessoa do seu lado. Você é capaz e você faz acontecer. Você é capaz e você faz acontecer. Você é capaz e você faz acontecer. A primeira coisa é se sentir capaz. Daí a gente começa a agir. E as coisas começam a ficar diferentes. Às vezes a gente acha até que é mágica, né? Mas como diz a música, quando eu acredito, eu posso mover montanhas. Eu posso fazer a diferença. Eu espero que uma palavrinha, qualquer coisinha que eu tenha falado aqui, renove, reconstrua a vida de vocês, o resultado de vocês, tá? Porque, pra mim, hoje, estar aqui é a oportunidade de estar vivendo, tá? Isso aqui, pra mim, é a maravilha. É como respirar. Tá aqui falando com vocês hoje. Então, minha imensa gratidão. E, por gratidão, eu vou dar esse presente pra vocês. Que é o ebook onde vocês vão ter todas aquelas dicas que eu dei pra vocês de presente. Gostaram? A minha gente sorrindo ali. Se não conseguir, chega mais pertinho. É só colocar a parte da câmera, da foto, não é? Aí aparece e você clica e preenche lá e você vai receber o ebook de vocês. Tá bom? Quero agradecer a Risson, Sembrai, as meninas também, a vocês, pela paciência, por terem ficado. Viu? Que Deus abençoe muito, muito, muito a vida de vocês. Obrigada. Aplausos 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 Antes de eu te trazer a prova real, eu deixei um fiscal lá embaixo. Não trocou, eu deixei um fiscal lá. Não trocou. Eu queria chamar a Sina aqui na frente. Tem mais um sorteio, tá vendo aí? Aplausos Está dentro daquela caixinha da sorte Ah, sim? Deixa eu falar isso Amanhã eu vou estar fazendo uma palestra Lá no Village Junto com a Cidra Falando sobre as oportunidades Na área da beleza, tá? Então é só ligar lá no WhatsApp Liga lá no Village Aí a Paula vai passar uma ficha pra você Você vai fazer a extensão E o pagamento é o título de alimento Que será doado Para a casa do povo samaritano Vai ser muito bacana Vai lá compartilhar essa energia com a gente E ajudar as pessoas, tá bom? A caixinha sumiu, mas vem a gente Já está trazendo Já está trazendo E aí gente, pra quem não sabe Meu nome é Cida Meu nome é desde Aparecida Mas todos me conhecem com Cida Eu sou do Village E eu quero falar uma coisa pra vocês Que a Ana falou aqui Quando o cliente for no seu salão Pra fazer o procedimento No dia seguinte Ligar pro cliente Pra saber como foi Se ele gostou Como está sendo Isso é muito importante Viu gente? Isso eu faço Desde que eu comecei na área da beleza Eu fiz um curso do SEBRAE E eu aprendi isso do SEBRAE Então foi muito importante pra mim E todas as pessoas que trabalham comigo Cátia, bem-vindo, estava ali Eu sempre falo pra todo mundo Fazer isso Porque o cliente fica satisfeito Ele se sente assim Importante, sabe? Então é muito bacana Outra coisa também É quando o cliente sai do seu salão Da sua empresa Já desde o próximo horário agendado E no dia antes Liga pro cliente Só pra confirmar aquele horário O cliente gosta muito disso também Quando o cliente meu sai E às vezes eu esqueço De agendar E ele fala Cida, você esqueceu de mim esse mês Entendeu? Então ele sempre falta O cliente sempre falta disso Então isso é muito bacana Viu gente? Eu estou falando isso Por experiência própria Que eu faço isso na minha vida Desde que eu comecei na área da beleza Viu? Eu vou fazer um sorteio aqui Vou dar uma tarde de beleza Lá no village Falar com a minha chante Vai ser uma tarde relaxante O direito vai ir pra uma massagem A massagem relaxante Uma reconstrução com a placa de escova E o pé e mão É uma tarde pra relaxar mesmo Tem alguém aniversário na data de hoje ou amanhã? Eu Então venha nessa Agora pode usar o documento O pessoal vai achar Gente, que legal Aí fica mais justo A certeza que o cliente já sabe Não é hoje É verdade Não é só Exatamente assim É bom Só dar um maravilhoso Parabéns a você Que Jesus abençoe Que Jesus abençoe E que Deus abençoe Parabéns a você Que Deus abençoe Que Deus abençoe Que Deus abençoe Pessoal Chegou a hora Tem tambores aí pra bater não Não tem tambores Mas vem Andréia Prontinho Pode revelar o fiscal Que eu deixei lá embaixo Vem aqui na frente Para quem não viu Quem chegou A Mãe vai estar mostrando aqui Esse aqui é o resultado Da nossa soltura de caixa Redução de volume Tá Então deixa eu só colocar aqui Pra gente poder Com toda a linha Top Glow Que a gente já dormiu hoje A gente usou o shampoo Usou a hidratação Os sprays de brilho E o preparador depois Pra finalizar esse cabelo O cabelo não tá 100% seco ainda Por conta do pico Viu gente Mas o resultado sempre é esse Pode pegar o cabelo Então aqui eu fiz a aplicação de produto A aplicação do produto Eu fiz mecha Mecha no cabelo Então pra quem quer Só a soltura dos cachos Então o que a gente fez Com todo o processo É botar a foto Nela pra poder passar Pra você estar pegando Depois Não tiver só a concentração Lavei o cabelo Deixei agir por 30 minutos Enxaguei o cabelo Agora deu uma escovada Uma leve escovada Só pra secar E prochei só duas vezes Bem rápido Viu gente Só duas vezes Então assim Pra quem quer o cabelo Só pra dar soltura dos cachos Basta de uma a duas vezes Vai depender da estrutura Do fio Como o cabelo dela é bem grosso E tá muito volumoso Então prochei duas vezes Como vocês viram ali Finalizamos com o produto Lavando com o shampoo Condicionador Agora o spray de brilho E o rebalador de cordas Então todos Foram usados Como a pop do Então esse é o resultado Da nossa redução de volume Ela vai estar passando Pra você estar pegando No cabelo E sentindo O cabelo dela Maciei Do cabelo dela Então gente Pra quem Quer o cabelo Liso Sem concilímetro E com esse mesmo produto Esse mesmo processo A diferença é Tranchar Mais vezes Até o abrilho do cabelo Então assim O cabelo vai estar Liso 100% Então pode passar Pegar o cabelo Você vê que o cabelo Tá bem macio Bem tratado É isso que eu ia falar Pra vocês Que a cabeça Porque o tempo Ia ser curto Aí o que eu fiz Então já deu Uma pré-lavada Só com a mãozinha De shampoo Sem esfregar O couro No cabelo Então bem levezinho Uma ponta de shampoo E ela não vai ser Só pra agitar O processo Oi? Pode aplicar O produto Que foi molhado Não, ele tem que estar Na liso 80% seco Pra absorver Bem o produto Tá? Então esse é o resultado Do nosso produto Quem recebeu as amostas Quem quer Só tirar o frio Do cabelo Gente É só passar Deixar 30 minutinhos E enxaguar E dar uma secadinha E hidratar depois O cabelo vai estar Só pra tirar o frio Mas é só Tirar do frio Quem quiser Fazer só o alinhamento Prancha menos vezes Pra dar aquele efeito Bem natural No cabelo Tá? Então o alinhamento Aí vai pranchar 5 ou 6 vezes Vai depender Da estrutura do fio Pra poder não dar Aquele miso Do chapato Que é 100% do riso E se for Quem quer 100% do riso A diferença na prancha É pranchar Pranchar Até dar brilho No cabelo Que o cabelo Fica 100% E é notável É maravilhoso Como vocês estão Vindo Passa Se não passar Não lembra E assim a gente A gente mudou O Instagram Vamos Instagram Então o Instagram Tem um Instagram Que ele mostra Quem entrar A gente vai estar dando Toda a estrutura Todo o passo a passo Pra vocês E pide os aulas Tá? Basta poder seguir Seguir Quem quiser Comprar A gente vai dar Tantos De hoje A gente brinde Um passo a passo Todos os processos De todos os produtos De toda De todos os processos Tem um vídeo De cada processo É como faz Tudo explicativo Bem explicado Pra ninguém Ficar com dúvida Então quem quer Essa é a aula Então esse é o produto Pra poder Eu sou o produto E fazer todo Desse processo Vai estar vendendo A loja online Quem quiser Está vendo aqui A OpenLow E o Whatsapp Tem um site De compra Pra dividir Até dez vezes Do site Pelo site Então Essa é a oportunidade Pra vocês Investir A durabilidade A durabilidade Do cabelo Igual O cabelo O cabelo Igual dela Aqui Sempre é do que cresce Da raiz Tem cabelo que cresce Por três meses Você já vê a raiz Ele já começa Vai depender Do crescimento Do fio Onde passa Ele vai estar sempre Alinhado O segredo De todo o processo De toda a química É manutenção Aqui a gente tem Então uma boa manutenção Pra estar Tratando do cabelo O cabelo Tá mantendo O cabelo hidratado E uma boa finalização Por isso que nós Fizemos Lançamos agora O ativador de cachos Clientes que querem cachos E em relação A progressiva Tem gente que fica De quatro meses Seis vezes Então assim A cada três vezes Você pode aplicar A cada três vezes Mas tudo depende Do crescimento Do fio Mas é o patrão Que depende Lactante pode usar? Pode Pode sim Lactante pode usar Gestante pode usar Com a barquinsão A lactante De tudo Seu pediatra Que vai de acordo Com o seu bebê Gestante também Pode usar Depois dos quatro meses De gestação Mas se as pessoas Necologista Liberar Porque tudo Depende do seu estado Qual a comparação Liberar com a ajuda Você pode passar Sem problema nenhum Inclusive Ela fez Alguém fez um procedimento No cabelo dela Que há três meses Foi Há três meses E ela não gostou Porque deixou o cabelo Dela De uma forma Bem Não era o que ela queria Então a gente já aplicou hoje Não dá reação Pímica nenhuma Cabelo com mechas Há um segredo Com o cabelo com mechas É Você pranchar Com uma prancha Mais fria E menos vezes Para poder não dar O desportamento Porque a prancha Dá aquele desportamento Com o cabelo Então Não tem Incompatibilidade Com produto nenhum Já foi usado Com o origine Já foi testado Já passei com o cabelo Que tinha uma pessoa Feito um mês Com o origine Eu falei André Eu fiz Não gostei Quero ter meu cabelo Que fiz agora Fizemos a progressiva Com o sim Mas o produto Que ela faz E fez E não tem reação Química nem Mais alguém Qual é a composição Que faz esse Alinhamento Esse É a base De plentes De aminoácidos Tá Então Na composição Ele tem Aquela tina Hidrovisada Que vai dar Tratamento E Estruturar A fibra Do cabelo Então Eles são Plentes A base De aminoácidos E aí Gente Mais alguma Pergunta Então assim Pra vocês Que chegavam Depois Tem mais Alguma Cabeleireira Que chegou Depois Que quer A amostra Pra poder Estar fazendo Em casa E a gente Também Liberou As amostras Para as cabeleireiras Para nos Permitar Terem Essa experiência Porque às vezes É É bom a gente fazer Testar o produto Como vocês A gente trouxe Algumas amostras Então pode estar nos procurando Aterna Eu quero a amostra Quem quiser comprar o produto Então Cabelereira Pode nos procurar Que a partir do momento Que você vai comprar o produto Você vai ganhar Todo o passo a passo É em vídeos Aulas Então gente Vamos encerrar Agradeço Muita oportunidade Estar aqui com vocês Não foi fácil Quem me conhece Sabe que não foi fácil Pra mim Porque eu tenho Muita dificuldade Eu gosto de trabalhar Já conheço Ouro por fim Mas eu sempre sou Mais que era Então assim É Super Então só tenho Agradecer vocês Por estarem aqui Quando se mexer O SEBRAI Tem nos ajudado A todo tempo É curso Ensino de curso E LITS Me ensina isso LITS Tudo é LITS Então o SEBRAI Tem nos ajudado Tem nos orientado Lá no salão Então assim Tudo que a gente faz A gente sempre procura O SEBRAI Pra estar nos orientando E sempre tem Profissionais Pra todas as áreas Agora mesmo A gente estava Com o consultor Da SEBRAI Tem no salão Ficou Um bom período Ele veio em Salvador Pra ficar um dia Lá com a gente No nosso espaço Ele passava o dia inteiro Então assim O SEBRAI Nasce um post Em todas Em todas as áreas Então Quem quiser Crescer Procure o SEBRAI O SEBRAI Que investe com o SEBRAI Que é o exato Porque isso aqui E só eu te dou O SEBRAI É interessante O SEBRAI O SEBRAI A gente tem as consultorias O SEBRAI Ele não é um Até que aberto Mas nós temos as consultorias Está aqui uma das nossas consultoras Que é a Ana Já passou por alguns salões Aqui Alguns centros de estética E está aberto também Quem quiser saber mais Ali durante o COF Procure o Converso com a Ana Mas eu queria agora Fazer o último sorteio Nova Eres Tem um atendimento especializado Nova Eres Fala aí Camila Por favor Quem não seja a Camila Fala o nome Silmara Dias Silmara Vai ter mais brinde Olá meninas Tudo bom? Eu sou Silmara Especialista No método da Microderm Tratamento de estrias Lá na cidade de Caixeté Trabalho em Caixeté Paraminí E Tentinovo Sou nova na área Então vim aqui Só um pouquinho pra vocês Eu trabalho Com método da Microderm Tratamento de estrias Trato as estrias de dentro Pra fora Tratamento definitivo Então vou estar aqui Sortindo pra vocês Pra uma pessoa Três sessões Do meu procedimento Até pra vocês conhecerem Mais um pouco Do meu trabalho Tá bom? Obrigada De 51 Muito 40 Ela decorou o número dela É Decorou o número dela Você vai ver o meu O Zanjo O Zanjo Cadê o Zanjo? O Zanjo O Zanjo O Zanjo O Zanjo O Zanjo Dá pra agradecer Andréia Priana Guilva Ana Paulo E queria Pra gente encerrar mesmo Dessa vez Convidar vocês A minha tênis Pra tirar um retrato Cadê os palestrantes? Vamos tirar todo mundo Aqui de foto Vamos tirar Vamos tirar Vamos tirar Tchau, tchau. Tchau, tchau.